Eu vou usar a imagem espelhada, criar um clone. Tá, imagem espelhada, só deixa eu ver um negocinho antes que você não só vai ver. Dependendo do quanto você gaste nela, ela é capaz de criar sons e cheiros, só não ser palpável. Ah, imagem espelhada? Tem certeza que é imagem espelhada? Eu falei errado, tá? Porque a imagem espelhada fica perto de você, então não tem como você mandar ela pra outro lugar. Tem que ser ilusão. É, criar ilusão você pode fazer isso aí. Agora a imagem espelhada, ela se não vai ver. A imagem espelhada é sem usar mesmo, então. Só fica fixada em mim. É, aqui fala que ela fica ao seu redor. Então limita suas ações. Faltamos ao plano de atrair. É, então. Mas assim, você pode usar a imagem espelhada, só que você vai ter que juntar, tá ligado? É, ele vai ter quatro chances de te acertar. Uhum. É muitos riscos eu assumi aí. E aí? Ok, voltamos ao plano que ou a gente usa um bicho, alguma carne pra atrair ele, ou usa o meu suicídio que é tentar dar comando nele. O suicídio não é legal. Posso usar o familiar, no mesmo momento que eu. Mas o teu familiar é uma coisa que, sei lá, um animal se sentiria atraído por ele? É um ser mágico? Um bicho incorpóreo? É tipo uma alminha? É. É uma alminha, só que daí talvez, dependendo da inteligência do bicho... É, exatamente, eu tô pensando. Ele pode não saber que é um espírito, tá ligado? Ele pode achar que realmente é um bicho. É... Me conheço se eu estiver errado, Kirei, mas... Seu familiar, ele não... Eu escutei pouco sobre familiares na guilda, não tenho muito livro sobre isso, mas... Eles não chegam a desaparecer com qualquer cena de ameaça? Só se eles forem atacados diretamente, eles tomam. O que eu acho que é o caso, né? Ou... Se você vai tentar atrair o bicho com seu familiar, provavelmente o bicho vai tentar atacar ele. E aí ele sumiria. É. É. Plano C, então, senhores. É, alguém... Alguém tanca eu tentar comandar naquele bicho? Eu acho que não, né? Nossa, tem um áudio vazando muito aí. É, tá tendo uma festinha lá com as aranhas. É... É o seguinte, o que eu posso fazer, então, é... A gente tenta ir de forma... Não tão barulhenta. Ô, Leandro, deixa eu contar. Essas paradas que dá... O gás emite som, né? É, fica tipo, fazendo aqueles barulhinhos de... Bem de leve de gás, sabe? Mas tipo... Aí para por um tempo. Não é... Não é... E fora que tem uns bichos andando por aí, então não é 100%. É, boa parte dos bichos que vocês encontraram aí estão todos só parados curtindo a onda do gás, né? Eles pegaram aí de alguma forma. É que os únicos bichos que vocês dizem que estão andando, só para voltar aí, é os bichos que estão aqui na teia, tá? São os únicos que estão se movimentando mesmo, fazendo, arrastando corpo para lá, corpo para cá, o resto é só de boa, né? É porque assim, o que eu pensei é... Eu vou com a Deca, eu boto ela no meu ombro, tá ligado? E eu vou lá até com ela, e ela tem que só comandar. Caso não dê certo, eu tento sair correndo, mas qualquer coisa, eu tento aguentar algum ataque por ela, e aí todo mundo já fica preparado para qualquer coisa. Mas e qual que vai ser o comando que vai dar para ele? Se eu jogar ali a magia... Mas eu posso dizer siga-me, eu posso dizer ande, e ele anda até onde eu mandar... Uma ideia, e se a gente usar a gata do Kirei e você mandar ele seguir a gata do Kirei e a gata do Kirei ir para o buraco? Eu só, sem querer se cagadinho no plano, mas a título de regra, o comando... Mesmo que eu dê uma distorcida máxima aqui, fala que ele só dura uma rodada, tá? Tipo, você vai dar uma ordem, mas vai até ali. Só que se ele não conseguir chegar lá em nenhuma rodada, vai sair fora. Cara, eu acho que comandar não vai dar boa. Eu acho que a melhor coisa é tentar realmente na imagem. Vai na imagem, faz barulho aqui e corre para lá. Você não pode falar para o bicho dormir ou algo mais pesado assim não, né? Eu posso pedir para ele... Eu posso dizer venha, senta, ali, largue e fuja. É, né? Ele pode fugir para outro lugar. E fora que deve ser difícil para caramba, porque o bicho deve ter... Ele deve ser muito esperto, então ele deve ter bastante vontade, não é? Pô, ele deve ter... Ele deve ter tanta noção... Ô, mas uma rodada... Uma rodada é quanto tempo? Se vocês startarem um combate, é uma rodada. Seis segundos é o da gente, gente. É o nosso turno. Rodada é o tudo. Todos os jogadores. É que, na verdade, as ações são simultâneas, né? Então tudo acontece em mais ou menos seis segundos. É que eu estou falando isso por quê? Porque assim que você for fazer a ação de comando, você vai ter startado um combate, entendeu? Aí é uma rodada. Imagina a ofensiva. Mesmo assim, eu acho que a questão do comando não vai dar boa. Então vamos direto para a aranha, cara. E só seguir, porque lutar com ele é burrice. Não, lutar não dá, mas e a questão do... A gata? Não, do clone. Não, conta bem. O moleque vai ficar próximo a mim, não vai... Tem como fazer separar de mim. E se vocês fizerem o seguinte, juntar os três planos em um só. Kirei vai com os clones até lá, distrai a criatura mais perto do que ele conseguir. Depois a Deca usa o comando, faz o bicho chegar mais perto do buraco possível. E qualquer outro plano que eu esqueci? O gato. O gato. O gato. Eu posso empurrar o bicho. O gato pode finalizar. Ou o amigo pode empurrar, como ele disse. Tem que começar pelo gato. Você tem confiança em empurrar um bicho daquele tamanho? Eu pago pra ver. É o teste de força teu quanto o teste de força dele, cara. E se for aí você na hora? Não, não tem como empurrar esse cara, você tá mandando um pouco. Primeiro tem que começar pela gata, certo? Assim que a gata sumir, a Deca tem que estar preparada pra usar o comandar e mandar ir pro buraco. Assim que parar o efeito do comandar, eu acho que é a única coisa. Cara, tem muita coisa que pode dar errado. Ele simplesmente pode não cair no efeito de comando. Pronto. Já deu ruim. Aí, com qualquer forma, a gente é só pra atacar o bicho. Mas a gente pode tentar evitar isso daí. Ó, ó. Porque a parada é a seguinte. A gente não pode deixar aquele bicho ali. Aquele bicho pode ajudar a gente no buraco. A gente vai ter que atacar aquele bicho. Agora, a gente pode tentar fazer de um jeito onde os bichos lá embaixo podem ajudar. Apesar que também pode chegar lá e... Querê, você não consegue fazer alguma manifestação de barulho aqui? Não tem ilusão. Não sou especializado nisso aí. Eu vejo o que eu posso fazer aqui. Se tivesse ilusão, resolvi o problema assim. Resolvia. Olha, eu tenho um monte de bomba de explosão, cara. Dá pra gente atrair ele com barulho. Aqui ele provavelmente vai começar a atacar esses caras que estão aqui. E a gente tenta dar uma forma e mandar ele lá pra baixo. Mas... A gente tem um plano baixo aqui, hein? É. O plano vai pra água abaixo porque o Boris já atacou o tiro aqui como se não houvesse uma manhã. E ele não tá nem aí, cara. Ou tá muito ocupado com medo de alguma coisa. Ou nem tá aí. Pois é. Eu acho que é melhor a gente ir direto, cara. Só se prepara, se arma e vai. É. Eu tava confiando... Tava confiando na magia do... Do... Do IFT, mas... Pode saber isso. Bom, eu acho que se juntar aí nos todos os planos a gente tem uma chance maior que tentar só um deles, como eu disse. As ideias foram boas, mas acho que uma sozinha não vai dar certo. É. Porque se falhar... Pensa assim, gente. Se falhar... A gente assumiu muitos riscos. A... Fora o fato de, tipo, poder morrer pra ele. Caso a gente ganhe, a gente vai tá muito debilitado. Pra enfrentar a rainha. Vai gastar muitos recursos. Tá, então vocês querem ir direto pra... Pra rainha e vamo lá. É isso? Sim, posso... A gente pode se preparar aqui agora. Tá. E isso se ela estiver lá ainda, né? Não. Não passou do tempo assim que eu vi ela. Mecanicamente ela ainda tá. Tá, vocês tem poções de cura, tem poções de tudo? Eu vou me preparar aqui com magia. Tô continuando mais aqui. Mas você... Calma aí. A gente vai descer mesmo. Pronto. Sim. Nicolas. Mateus. Então a gente precisa ir pra casa. Então abandona o assunto desse bichão aqui. Beleza. Infelizmente. Vamos a... Começar a curar magia igual um... Cara, o Mateus e o Nicolas tão calados, velho. Cês tem que também falar, mano. É. Sim. Faz parte do pano isso aí. Deu ver o que eu vou conjugar aqui. O NPC tá falando mais que vocês, velho. Vocês não tão nem no Roll20 ainda, pô. No tabletop. Cê não tem o Pico? Tô gastando, mano. Tô gastando... Tô gastando 4PM, tô ficando com 40 pontos de vida temporada aqui. Vai durar pelo menos um combate isso. Que tá atacado o povo. Tá, mas escreva, diga o que cê acha. É, fala aí o que vocês acham, Nicholas também Assim, por mim É que realmente É arriscado É perigoso Da gente chegar lá E o bicho ser aliado deles Ah, isso aí eu já resolvi A gente já sabe que não é Ah, é verdade, tá Cara Alguém ia criar uma mágica aí? Eu não Ah, eu não sei, cara Acho que não, velho Eu não sei nem se eu vou conseguir matar esse bicho Eu preferia alguma coisa mais, tipo, de defesa Defesa contra elementos, sei lá Ela deve tacar ácido Vou ficar Dependendo de defesa de algum treinamento Ela deve tacar ácido, né Ela deve tacar ácido, né É verdade Eu não sei, eu imagino pelo que ela tacou na gente A gente já, né Ela já tacou teia O lugar inteiro tá cheio disso, né Faz sentido Então Vai querer arrumar com o meu posto Escreve no chat É Pessoal, eu quero que vocês me falem aí Todo mundo tem poção Todo mundo tem essência Não tenho poção e nem tenho essência Tô nem inventado Tá, vou te passar então Eu tenho aqui Duas essências de mana Pra Deca Poção de cura Você consegue carregar uma poção de cura pelo menos Pra poder salvar alguém ou se salvar? Ah tá, pra me salvar Eu consigo carregar Mas as essências eu vou ter que gastar aqui Toma 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 mais duas essências de mana então Dei mais duas aqui Porra Eu tenho essa magia aqui, ó Eu tenho três bálsamo Três bombas Que tá Amarrada na corda Aqui Essa magia Ela literalmente Ela no básico Ela é uma magia de nível 1 Então Tecnicamente ela não gasta muito No nível básico Ela dá resistência a 10 Alguma coisa Algum enlendamento Que pode ser Ácido, eletricidade Fogo, frio Luz ou trevas Beleza Eu posso bufar ela Até o Eu tô aqui nível? Ah, eu tô círculo 2 Posso mudar a duração dela pra um dia Eu posso aumentar o bônus dela Em mais 5 Isso Pra cada uma das pessoas Eu posso Eu gasto 5 de mana Isso se eu quiser Tipo Que ela dure um dia E se eu quiser Que ela aumente mais 5 Mas se eu quiser Só que ela aumente mais 5 Durante um combate Eu gasto 3 de mana Por pessoa E você vai ter 15 De RD Ao elemento lá Tipo Você não vai tomar 15 de dano Daquilo ali Eu quero saber É Por ataque? Por ataque Ah, é bastante Mas É por combate Isso É Dura o combate Dura o combate E daí Como funciona, Zang? A gente consegue se bufar E descer E daí vai durar o combate? Então, né Em teoria Vocês não poderiam Mas eu vou deixar Porque eu sou muito bonzinho Porque, por exemplo Eu ia precisar de uma magia de cena E eu tô na cena De uma de cena Mas a única cena que vocês estão agora É livre Não tá acontecendo o combate Então acabaria instantaneamente Eu tinha falado Que o negócio Que é a cena Que eu tava usando Várias magias Já antes de pop Você tinha me comunicado Que era só um combate Depois vai acabar Isso Quer ser, né? Exato É porque assim, né? Essas magias, por exemplo São preparatórias de um combate A gente não tá efetivamente Num combate agora, né? Sim, por isso que eu tô deixando Entendi Olha Então eu acho que o melhor Seria o mais 2 de PM E resistência mais 5 Entendeu? Porque vai Teoricamente O combate inteiro 3 de PM Pra cada um Entendeu? Mas eu não sei Se é necessário Redução de dano 15 Cara, é muita coisa Você vai gastar muita mana Fazendo isso É muita coisa Mas eu reduzindo A redução de dano 15 Pra vocês Eu já não tenho que curar vocês Se vocês levar 15 de dano É, eu vou te curar vocês Se vocês levarem mais do que Tipo, 20, 30 Será que eu vou dar Mas eu acho que é muito cara Não vou botar nada Você que sabe Eu acho que é interessante Não vai comprometer muito Tua mana A gente tá em 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara Faria isso pelo menos Dos que ficam na frente Que seria o O O Nicolas e tu Em regra Enquanto ele fala sobre Sobre a mana Eu vou Vem que passar Uma outra essência de mana Pra Pra Deca Eu não sei nem com quantas Eu já tô Que vocês me deram aí Eu dei 5 Eu suposto que eu Dei 2 Eu dei 2 Então você tem 5 Só que a sua graça Usou não sei quantas Aí Tu tem 5 Eu não tenho espaço A muita coisa, cara Eu só posso carregar 33 quilos Não, cada uma Pesa 0.1, cara É 0.1? É 0.5 Não, é 0.1 Matheus, tem certeza Que você não quer Um mosquete Pegando Matheus Aproveita Eu tô dando a oportunidade Matheus Matheus, eu te passo 2 poções de cura Então 2 poções de cura 2 de 8 Mais 2 Cara, eu vou gastar 3 essências aqui Vou deixar Vou confiar Que é 0.1, tá? Peraí, eu vou Você viu? Pô, eu vou passar 3 balsam Restaurador Pro Matheus também Ela é 0.1 mesmo? É 0.1 A de mana sim O balsam Restaurador É 0.5 Tá, Matheus? Então o balsam Não dá pra ficar Comigo não O balsam Que eu me dar Pra outra pessoa Porque não dá pra mim Tô no limite Aqui Tá, e eu vou Rodar aqui As manos É um D4, né? Então são 3 D4 Anota aí, Matheus Olha, um tá de boas E a outra Tá meio zoada Eu tô com Eu tô exatamente Com metade de mana Que eu tenho Tô exatamente Com a metade Da mana Do meu mana total Nem gastei O buraco É esse daqui, né? Sim Então parece que É mais perto A mágica Gasta 1 Mais 2 No PM Gasta 2 Porque eu tenho Desconto Da família Tá Então Vamos descer Todo mundo concorda Em descer E atar do bicho Sim A gente tá Se equipando Pra isso Teoricamente, né? Mas peraí Você conseguiu Fazer tudo? Eu não gastei Todas as essências De mana Deixei duas guardadas Já que me deram 5 Consumi 3 Neste exato momento Eu estou com Metade da minha mana Quem mais aí Precisa de mana? Cara Tô de boa em mana Tô acima da metade A gente não devia limpar Esses bichos Nesse lugar Esses bichos Aqui Eles ficam Só brincando Ali, né? Mas é que Tô pensando Se a gente Entrar no túnel Ela pode chamar eles Um chamado Geral Do que sobrou E se a gente Falou Um bicho Aqui agora E o bichão Sai de lá Não, né? É, só que daí A gente vai perder Todas as buff Que a gente Acabou de se bufar Bom, é que Vocês não pensaram Nesses bichos aqui, né? Não Não, mas Assim, só o Ifch Que gastou buff Aí Eu tenho que até Estar com esses bichos Esses daqui, né? Os grandão Mas o Ifch Gastou Tecnicamente Seria a mesma coisa Que ele iria fazer Se ele fosse fazer Para lutar contra A rainha Ou esses bichos Então É Ia ser uma coisa Ah, então Vocês acham Que a gente Deveria matar Esses bichos Que antes? Ok Vamos Esses aqui São complicados, hein? Cara Eu dou um passo na frente Eu pego uma pedra Assim E já Para para apontar Tá ligado? Alguém vai falar Uma coisa Arruma Mais um De ataque e dano De ataque e dano Você joga uma pedra No bicho? Só para chamar a atenção Dele Tirar ele Da neve Porque eu não vou Me enfiar Debaixo do gás Ali Alguém vai falar Alguma coisa Eu estou com uma pedra De posição Baseball Para atacar No bicho Ali Eu Só tentar agrar Ele Para ele não Ficar dali Chamando o bicho Dali Fazer ele sair Dali Faz tipo Acerta Para fazer Aí ele puxou Uma pedra Para fazer isso É Daqui onde eu estou Eu vou tacar Uma pedra Nesse bicho Para chamar a atenção Dele Aí na hora Que ele me olhar Eu vejo Se ele vem Para cá Todo mundo Vai se posicionar Porque vai Ativar Até dizer Chega Eu estou na frente Aqui já Pronto Todo meu lugar Beleza Tá Então eu vou lá E vou tacar Faz um Portaria Para ver se vai sair Bonita Essa pedrada Aí Eu quero tomar Meio que um Flank Ali na porta Para evitar Das costas Também Ali Tipo O que o bicho Está fazendo É que não Não está Meio difícil Isso aí Ok Cara Com 12 Deixa eu só Mudar aqui A musiquinha A gente vai ter que matar Esses caras Com 12 Você arremessa a pedra Ali Você não chega a atingir A cabeça Do bicho Mas você atinge As costas Bem no meio E aí o bicho Começa a mexer Os braços dele Virando Praticamente Sabe quando Aquela parte robótica Ele gira primeiro Antes do corpo Ele faz A parte de cima Do corpo E vira Para você E o outro Aqui também Vira E aí Ele começa a mexer A boquinha Eu vou pegar A outra pedra E taca nele Ele já está Olhando para você Ele está Vendo a minha direção Não Porque ainda não começou O combate Iniciativa Ah tá Iniciativa Eu achei que ele ia ficar Parado Meu Deus Olha É a iniciativa Desse cara Aí A melhor Iniciativa Do mundo Meu amigo Gente É Vamos né É Seria bom A gente Quando for Lutar com esses caras Aqui Trancar Essa passagem É que o suporte Não é treinado Tira a iniciativa Maior que você Porque você rouba Tem um bônus Não Tem um bônus Está aqui rápido Não sei o que Você está assistindo Por onde Eu estou assistindo Pelo real Ah Não posso ver A do Zang Senão eu tomo Spoiler De fato Cara Olha esse bicho Esse mapa não é tanto Porque vocês já revelaram Tudo Ah Não Não Mas aí dá delay Mas aqui ele Vé ao vivo Eu estou só arrumando A ordem Aqui O valor do monge Que eu vou manter Ele O que 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 Deca Você é a primeira Beleza Suporte É o primeiro Eu vou Nasco Velho Nada Nestaça é o primeiro Cara Eu vou só De mana Ativar o símbolo Sagrado Agora você entende Porque eu sempre Atraso minha ação Pois é E Deixa eu ver Deixa eu ver A oração Que a oração Sai por um de mana Aí vai ser Só dois Dois Padrãozinho Ok Os tendões De mana No turno Já coloquei Efeito Só magia Para saber Que está Rolando Boris Você Não coloquei A vida embaixo De seus bichos Colocar Câmera vertical É Tecamente Eu tenho linha de tiro Tem Vou jogar marca Da presa Nesse daqui Um PM Só lembrar Para você Tiro um de longe Com a marca Tá Tá com dois Dois Então deu 27 Calma Tem mais um D6 E mais um Tá Rola aí É Deu ruim Tá 31 Deu ruim Deu ruim Deu ruim Beleza Cara Você dá ali Um tirambaço No bicho Acertando ali A lateral Buraco De leves E além disso Quando a bala Collide Com aquele gás Você explode O gás Ali em volta Causando mais Um DC De dano Da explosão No bicho E o gás Ele desativa Momentaneamente Leandro Eu quero olhar Para o lado Para ver se esses Bichos Notaram As presenças Cara Quando explodiu Você vê que Esse daqui Ele virou E agora O gás Ele está desativado Agora Só que tem um momento Que ele meio que reativa Não é? Sim É como se você tivesse Explodido O gás Que estava mais Para fora E até sair de novo Da cratera E vai ficar desativado Tem algum indício Eu não lembro Eu estou pensando Em avançar E ficar para cá Leva um tempinho Mas eu consigo saber O momento Onde ele vai voltar Ele volta devagar Ele volta do nada E sufoca As vezes que você viu Ele demora Um pouquinho Para subir Dá para sair De perto Porque você vai Começar a ver Ele sair da cratera E antes de sair Tá Valeu Lembrando que você está Com o tridente Não esquece Ah é É verdade Vai fazer o ataque Do martelo Nossa É verdade Tridente Carome Isso Você falou Que ia passar Uma descrição Dele Você não passou Quando acontecer Eu passo Descrição Do cridente Ele é Um cridente Ele tem Três pontas Ele é Não perfurante Então ele não é Um cridente Então ele é Um tri-pontas Tá na sua vez Nalin Ah é Sou eu já Ué Meu Deus Eu esqueci Eu esqueci Que era meu Cara eu vou É que É que O tridente É o alcance normal Sim Ele é uma arma de uma mão Eu tenho Cara Um Dois Ah é Eu quero falar Que eu estou com o martelo Tá Tá Eu vou chegar aqui E vou tacar o martelo Na cara Desse aqui Aqui Você tá Né Taca Vai martelo Você vai arremessar o martelo O que eu faço de teste Você vai arremessar o martelo Eu vou arremessar o martelo É É Pontaria E vai ser arma improvisada É um D4 Um D4 Um D4 Um D4 mais força Só pra fazer uma observação Que eu posso facilitar a vida do Nicolas Nicolas Pra você não precisar arremessar Porque tem um quadrado de distância Se você só fizer um reajuste E colocar um pouco Pro lado esquerdo Você não tá ainda dentro do coisa Mas já tá no quadrado Que pega o bicho Eu tava Eu tava aqui Não tava Isso Um Dois Três Não 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 dá pra andar Não dá Ele anda três Só Um Dois Três De qualquer forma eu não consigo chegar Ainda fica um quadrado Aqui a distância Entendeu Um Mas é melhor do que tu arremessar tua arma Não Ele quer arremessar porque ele pegou uma melhor Basicamente Ah tá Deixa Aí eu não vou ficar armado Eu não tinha um turno Aí eu vou Se for pra arremessar Arremessa de longe Não arremessa de cara Com o bicho Não Calma aí É que Eu esqueci Mas se ele errar de cara É mais engraçado É então Ia ser engraçado E fora que Porque aqui tem tipo Gás Tá ligado Aí vai que cai Agora que reparei Aí nem é que Corrói o martelo Eu não fiz o fecha ainda Então Eu quero Tô esperando Eu vou ficar aqui Andei E agora eu vou usar Minha ameação Padrão Pra ativar minha armadura Então Tá bom Você atiu a sua armadura E agora Eu deixei o valor anterior Do último combate É o monge 1, 2, 3, 4, 5 Ele para aqui E você vê que ele assume Uma postura de combate Provavelmente preparando uma ação Quirei Alcanço esses carinhas aí Eles são corpo a corpo Pra bater Você tem que Ficar bem coladinho Praticamente no limite Do gás Mas o gás tá ativo Só pra lembrar A distância Porque a esfera Ele pega um pouquinho Pra fora Eu acho Vou até bater A arma de fogo Fez o gás Estudio No tio 5, 6 Tá dando 6 Você não alcança Aquele aí Você fica Um de distância Investida Você teria que É Dá pra você ir Só que você vai É Você pode ir Só que se der errado Tem a poça de ácido Ali Confia que não vai dar Então Manda aí Investida Se for erro crítico Eu não vou usar PM Falo mesmo Eu duvido Eu duvido Que você não vai usar Como que essa Fenda Tipo Cabe um pé ali Cabe um pé Cabe uma pessoa Uma pessoa Saiu o ataque Saiu Saiu Não foi dos melhores É o 17 Na verdade É que Você deu investida No cara E na investida 17 E 27 É 17 Com a investida 19 Com mais 2 Eternatus Então é suficiente Beleza Você sai correndo Ali no bicho Dá um Corte Relâmpago Ali na criatura Machuca ele Deveras O bichinho Tá bem machucado Depois que explodiu Tudo Tomou um tiro Ele tá Sofrendo E agora é o bichinho Vocês veem que esse daqui De trás Ele começou a fazer Praticamente um Barulho ritmado Com as garmas E aí Esses daqui Eles viram Legal E eles vão Dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 É um barulho Que eles fizeram 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ele fez tipo um sinal De sons com a garra Para 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eu consigo tentar Replicar algo assim Tipo entender Mais ou menos a lógica Porque assim Eu já tive contato Com bichos e tal E tem bichos Que se comunica meio Por batidas e tal E esse bicho aqui Depois que ele faz esse barulho Vocês veem que ele corre pra cá Que rapaz Ele vai chamar os parça Oh beleza E esse daqui agora Que ainda tá Passando mal no caso Mas ainda assim Ele tá vivo Vai tentar bater Com as duas espadas Que ele tem No Kirei Que tá entre o lado dele Sim Tô com medo de ver na CA Então tô com 18 Tá com 18 de CA? Tô com 18 O cara que tá aí Então acertei os dois Ok Vai na vida temporada Você toma 18 de dano Tá? Ele dá dois cortes Aí você vê aquele seu escudo Sendo rasgado A energia se dispõe momentaneamente Mas já fechando de novo Que ainda tem Esse daqui Ele vai andar Um, dois, três, quatro Vai bater no Nallen Esse aqui Ele utiliza Duas clavas Eu coloquei clava aqui? Coloquei Ahn... Na verdade Ele utiliza espadas É que eu coloquei várias armas Pode ficar diferente É, nada Beleza Não acertou Ele vem do A2 TUM TUM Mas você consegue bloquear os ataques Da clava de resina dele Sem problemas Da Netflix Hã? TUM TUM Da Netflix Meu Deus Tá Cartora aqui Que tirou Pera aí Que tirou o valor máximo Da iniciativa Eu Cara Eu vi esse povo indo pra lá Eu vou fazer o seguinte Eu venho pra cá Na frente da linha reta Com a Deca Pra não levar nenhuma investida E fico com a ação preparada Na verdade é a ação preparada Pra espetar o primeiro Que aparecer na minha área Eu Provavelmente não vou usar o piqueiro É a ação preparada minha mesmo Tá bom Tá bom? Agora então é a Deca Opa Ninguém tomou dano ainda Já tomou Só o que irei Mas foi na arma No No dano Que ele tá segurando Deu uma barreira aí Ah tá Mano Eu Com esse poderzinho Potei Ficar enjoado Tá ligado Eu tento só me posicionar Aqui tipo Aqui onde eu tô Os nove metros Ainda tá batendo ali No quirei No quirei Isso Ou não Tá mais pegando Não Tá batendo Tá Eu vou só Tipo Andar uma casa pro lado Pra ficar perto do Boris Ele ainda continua pegando No cartório Que pega nos meninos E gasto Meu turno Pra pagar a mana Da oração Beleza Boris Você Eu vou Recarregar A capa de movimento Uma dúvida Aqui tá escuro Ou é escuro Essa arma tava brilhando Não tava Ahn Essa arma não tava brilhando ainda Ah é Dia já que a gente Descansou Ah então não tá mais não Agora então tá Pra você que não enxerga Tá escuro E qual Talvez não tanto Exatamente Onde você tá Porque tem a luz Que tá emanando Da deck Escuro Daqui penalidade Mesmo Que eu não achei Cara escuro Seria o cego Eu acho Deixa eu ver Depende da escuridão O escuro O escuridão Total Da camuflagem O escuridão Parcial É camuflagem Parcial O alvo está Sob camuflagem 20% de chance De falha Camuflagem total 10% de falha Então seria Meio que sob camuflagem Medo Você tem 1d5 De chance De dar errado Se o ataque De errar Gostou Rolava logo 1d5 Pra depois Rolar o dano Porque dá um dano Monstruoso Não É mais engraçado Do contrário Engraçado é É mais É mais É mais É mais É mais Eu gosto De rolar um Descente Eu acho mais divertido É mais Possibilidade De merda Pode ser Também As que eu gosto Que custa Ele compra Lanterna Qualquer forma Tá fora do alcance Não precisa Eles vão chamar Eles vão chamar Minha ideia era Que nem viesse Para isso O cara tá fora do alcance Pede Pede Para os insetos Chamarem o bicho Talvez eles sejam orgulhosos E não chamem Só porque você pediu As vezes ele só vai embora Ele só fala Deus pra mim E eu tô indo embora E aí que o Boris fez? Vou dar um tiro Nesse que tá Na frente E mais próximo Da gente Esse aqui? Qual dos dois? No que tá Próximo Do real Beleza Primeiro Um Cinco Ah Faz o dano primeiro Abraça o treinamento Aqui a gente faz live Vivera conteúdo Não fez né Agora rola o dano Nessa raiva Também O que é esse Um D5 Que ele jogou? Eu esqueci Qual é o seu? Cinco Um É um Vinte por cento É vinte por cento? Uhum Nossa Faz o dano aí Boris Só pelo meme Só pelo meme Eu sou do céu De qualquer forma Estamos num jogo sério Beleza Cara Você dá um tirambaço Ali Você tenta localizar O bichinho O olhinho brilhante Dele Escuro Você mira ali curiosamente Mas como ele já acertou O cartão E também faz um fundo escuro Aí E a luz da década Talvez seja Acaparada um pouco Também Você atira VUF Você Viu o tiro passando E nenhum grito De dor Então Eu não Não acertei aqui no fundo? Não No Ah A má Que Passou Daqui Não pegou no gás? Não Você não sabe exatamente O que você acertou Obrigado Ahn Nalen Você Então não pegou no gás Também não escondi Não sei o que foi Ou pra cá Ou pra cá Cara Eu vejo os bichos Vindo Mas eu olho Eu vejo que tá aqui Tem quantos aqui? Dois Um pra cá Daí tem três Pra um só Esses bichos são fortes Eu não lembro deles Tô louco Não lembra? Você já fez esse bicho Há umas oito sessões 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 Que eu achei mais forte Qual deles Cara Esse bicho aqui É literalmente A versão inicial Desse bicho aqui Ah tá Tá beleza Então foda Tanto que ele tem dois braços Não usa arma nenhuma Esse aqui usa quatro braços E duas armas Dois punhos Tá Eu vou trocar então O meu tridente Eu vou trocar meu martelo Pro meu tridente E assim De movimento E vou dar uma tridentada Em quem? Nesse aqui? Nesse aqui Que tá mais perto de mim Tá Vamos lá amigo Tá porra Tá porra Beleza Cara Você dá uma tridentada No bicho Ele olha aquele tridente Quando ele vê o tridente Ele dá uma leve cara de assustada E ele toma 11 de dano No caso Que deu Mais dois da deca Você finca o tridente Passando da guarda Do bicho E ele recebe Monge Vamos lá monge Cara O monge Ele vai vir Ô Leandro Só confirmar Esse tridente Crita 23 23 23 23 20x3 Ah tá Não sei 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 Deixa eu olhar aqui Eu tenho notado aqui Que é 20x3 Só pra confirmar É 20x3 Exatamente Então o monge Ele vai 1 2 3 4 5 É 20x2 Não mas é o tridente especial Mas esse é especial Me perdoa O cara mata O pessoal da HPT E ainda quer ficar atrapalhando O monge vai correndo Escutando o barulho do bicho E depois que eu escuto o Boris dando tiro Ele sai correndo Dando uma voadora No cego ali mesmo E ele vai Vamos ver Ele também joga no escuro Beleza Cara ele vem correndo no escuro ali Só seguindo pelo som dos bichos Andando até você Ele vem dar uma pesada ali no peiro Parando na frente dele Dando 9 de dana No mantis Beleza E depois que ele dá a voadora Ele aproveita pra dar um golpe E lá Caraca ele me deu Vamos lá Beleza É O monge é muito engraçado Respeitar meu monge Beleza Ele dá a voadora E já desfere um soco Enquanto ele tá caindo ali Com o corpo Acertando mais uma vez O peito do bicho Machucando ele mais uma vez Respeito se ele usar Com o fechado E ir pra carreir pra gente Aí esse nível dele não consegue Quirei Vai lá Vou ativar o passo Esqueci Dá azul ele também Que eu aceito 15 de novo Tá viciado Cara Você bate ali E o bicho segura Seu ataque Você vê quem você bateu Esse daqui Não tá viciado Tá balanceado Tá ferido Tá ferido É que você tá com mais Dois Então mesmo assim Não vai pegar Cara Você bate ali no bicho Dessa vez ele Mesmo enfraquecido Ele segura os dois braços Do lado do seu golpe De escudo E bloqueia seu golpe Com muita dificuldade Porque ele tá machucado Mas ele consegue segurar Ok E agora Agora são os monstrinhos E agora que chegou No turno dos monstros Vocês vêem que o gás Comece a sair aqui Não ainda tá espalhando Mas ele tá saindo da fenda Ah tá Eu sei que eu não tenho alcance Que eu não vai pegar Considere o anel Oi Considere o anel Só o efeito Não mas eu digo assim Eu não tô vendo o anel Mas eu consigo ter essa noção Você não tá vendo o anel? Não Eu tô vendo O jogador Mas o Nallen não tá Não então É título de regra Considere o anel O lugar que você sabe Que ele se espalha Porque se eu colocar o efeito Ele sai um pouco pra fora do anel Aí não dá pra se guiar Mas em algum sentido O Nallen Ele é tipo assim Eu vou ter medo aqui Dar um passinho pra trás Aí é com você Interprete como você quiser Bom Esse novo adeus aqui Ele vai vir Um, dois, três Pra cá Esse vai vir Um, dois Pra cá E E Flanquia em diagonal Sim O importante é estar adjacente Interessante Um, dois, três, quatro Cinco, seis Faz só um teste de percepção Vocês aí Todo mundo? Sim Na verdade acho que só aqui É em... Vendo escuro, né? É, é mais audição mesmo Que eu tô pedindo Nossa, eu sou muito perceptível O cara tá surdo Acho que ele deu um pouco Da água Nossa É, a Deca Não precisa nem escrever mais A Deca já tentou Deca, você escuta Perfeitamente o mesmo barulho Que você viu me fazendo aqui Lá no fundo agora Da caverna As garrinhas Você escuta mais Passa agora Vindo na direção de vocês Vai lá São livre? Sim, sempre O pessoal Tem gente Os lá Tá te lindos Ok Quantos? De pronto Todos Quando a Deca falou Com o deus dela Ela perguntou o que? Porque assim O que eu tô pensando é Será que aquele bichão É aliado desses bichinhos? Eu perguntei assim A aranha É aliada Do monstro É aquela pergunta Na mente dela Você não tinha escutado Aquela pergunta Tá Eu vou gritar Então quando ela Depois que ela fala isso Eu falo Gente Será que aquele bichão É aliado desse bichinho também? Esse bichinho São aranhas da aranha Se aranha não é aliado deles Será que o bichão Não ajuda a gente A matar eles não? Ele vai o que? Eu vou explicar De forma Tu tá fazendo Uma conversação Muito rápida, né? Eu tô tipo assim Meio que me vendendo Batendo os bichinhos Enquanto o bichão Tá batendo nele Que eu tô nos neles agora Tá ligado? Assim Narlene Três cores Azul, vermelho e branco Ninho dos três é aliado Então O que? Calma Peraí que eu buguei Ah tá É que assim Acho que ele tá falando Não, não Mas a área O monge vira e fala Por que estamos falando De cores? Estamos no combate? Eu não tô entendendo Nada O que eu quis dizer Simplificando foi Time azul Time vermelho Time branco Não, é isso Entendi Ninho dos três Tá, deixa eu fazer Os ataques Não, pode falar Pode falar Eu espero Oi? Pode falar Eu espero Não, faz o ataque aí Não, fala aí Eu espero É que eu ia gritar Eu falei Gente, será que Será que a gente Não deveria tentar Ver com o bichão lá Porque Não, não Você quer aquele bichão Junto com esses bichos Atacando Não, eu acho que A gente poderia Atrair isso E correr E deixar todo mundo Do lado Sozinho Você consegue muito Correr, né Daria pra vir aqui Mas seria Meio ruim Enfim Enquanto vocês estão Debatendo isso Os dois bichinhos Vão atacar o monge Ele tá mais perto Cadê Duas garradas Os grandes vão se mover Não há cento aí Sim Medo Qual que é a sua C.A. mesmo, meu querido? Meu Deus Usa rio de cinto Tá Esses daqui agora Esses dois Vão atacar o Nallen Estão forte Estéreo da massa, né Tava uma amassada Amassada Agora tá com mais dois Ali, tá E o outro Tá agarrada 27 não acerta, né Você tá com 30 não? Beleza Vem mais dois ataques em você Agora um das costas Mas sua armadura de Kernels Protege você Dessas intempéries E o outro Vai bater aqui no Kirei Com a espada Agora minha senha Tá aumentada 100% Mas agora ele tá batendo 22 Falei que foi todo mundo, gente Olha que legal Ele tem menos dois Né, Zwing Não Menos dois não Eu tenho por causa da Deca A oração padrão Dá debuff também? A oração padrão Acho que não dá Da debuff A oração da debuff Para os inimigos Menos dois Menos dois Ah, então beleza Então não pegou o primeiro ataque não Vem dois ataques ali Mais uma vez Da espada Beijo Olha, essa vez Sua barreira nem afetada Eu só esquivo com seu corpo E... Acho que só Nesse turn Vamos lá, Kartorek O monge levou algum dano, Zwing? Não Ele conseguiu se esquivar Tá Ele se esquivou com facilidade? Aparentemente sim Ó, me tira uma dúvida O Kartorek foi acertado Por quanto? Eu? Por nada Ele não foi acertado Não, ninguém estou Tem um que acertou? Ninguém foi acertado Eu vou acertar Esse aqui agora É porque eu escutei Tipo o Zwing falando assim Ah, o primeiro não acertou Mas o outro acertou Aí eu acho que Não, é porque eu tinha sido Do menos dois Aí teria acertado Mas aí Com menos dois não acerto Eu vou dar uma lançada Nesse cara aqui E catar Boom Cara, você dá uma lançada No bicho ali Ele já te dá uns golpes Você finca, ele a lança Dá uma torcida E o bicho só E cai morto no chão Como é que é que ele faz? Não faz mais Ele está morto Só faz uma vez E agora É a Deca Não sei se compensam Gastar mais alguma coisa Por enquanto Está indo todo mundo bem Mas eu vou fazer Já que apareceu mais bicho Eu vou castar Isso aqui Calma, velho Eu vou castar Benção Todo mundo ganhou Mais um Mais um Mais um no ataque Mais um no dano Cara, barulhinho da benção Beleza No caso vocês estão com Mais três Mais três Mais três E os inimigos estão com Menos dois Menos dois Então todo mundo está Abençoado E agora é o Boris Atire Eu vou recarregar E atirar nesse daqui Beleza Beleza Cara, você dá um tirambasso No bicho ali A alma Tá Ainda não Ainda não Agora eu estou jurando Agora eu acerto É um D5, tá certo? É um D5 mesmo? Pra saber se ele acerta No escuro Ah, tá Eu achei que era Dano esse Da marca Você não deu marca Não E agora vem o dano Do fogo Mais certo Do o quê? Ah, tá Beleza Você atira no bicho ali Você acerta um ponto Ali no peito dele Você explode O peito dele Mas você vê que a bala Acaba não saindo Do outro lado Mas você vê que depois Começa a Acender um laranja No escuro Que você tá E começa a pegar fogo Por dentro do bicho E ele derrete ali Caralho No chão Caralho Que terra mágica Tão poeirosa Ele foi Que nem isso Foi um arco Sim, ele era muito lindo Agora o lado Agora o lado Tá com uma cara O pior é o outro Falando sim Ele era muito lindo Sim, era muito lindo Agora eu tô pensando Que acertei o Kiren Que eu escutei um som de gato Aí, pronto Até que tá escuro Vai na, Len Kiren, tá tudo bem? Já acertei? É Não Ah, então esse som de gato Não foi você Cara, vai ser Tentado aí também Esse de novo Tá vindo no escopio É o seguinte O que é que tá vindo? Fica aqui, o velho Você tá com mais 3 da deca E mais 2 do flanqueado Então você tá com mais 5 Beleza Não sei como isso é bom Cara, com um pouco de dificuldade Mas ainda assim Você consegue passar Da guarda do bicho ali Tentou bloquear também Com os escudos ali Mas ele foi suficiente Você perfura pelo escudo E acerta o corpo da criatura Ok E agora é o monge Vamos lá monge Explode ele monge Tô sangue Eu percebo que os caras Tão com dificuldade Pra acertar Por causa da escuridão Não, né? Cara Agora que você viu que o Boris Acertou o tiro Nem tanto Só no primeiro Você dá uma desconfiada Ah, beleza Então É o monge Vou dar um ataque desarmado Exatamente Aqui deu mais 3 Mais 3 Peraí Ah, depois eu somo Tudo Depois eu somo tudo Vamos pro combo Combo duplo Acertou também Combo triplo Não pare Esse daí Deixa eu ver Mais frente Mais frente Tá, peraí Agora deu 19 27 Tá Combo quadro Nossa Cara O bicho vem e dá um soco E o bicho cai morto Com buracos de soco no peito Feitos pelo monge Oi, eu sou primo de azura E agora E agora Não deu o que Só com o estômago Aí Ficou Agora eu queria Com o diafranima Comprar o soundpad Pra ficar botando efeito Não é difícil A miniatura Fazer o mapa Achar o som Então É um arduinozinho Você coloca uns botão Pra reconhecer como Comprou O arduino Leonardo Pra reconhecer como Comprou Ele faz os botão Comprar quem pede A alugamento De arduino No meio da sessão Ataque no Que tá ferindo Beleza Tá viciado no piso Não, mas como é assim que você acerta Cara, finalmente você consegue passar Na guarda do bicho Ele ainda assim tenta bloquear O braço fraquecido dele Você corta de ódio Praticamente ali o bicho Corta o escudo de resina dele ali Passando pela guarda E esse aqui cai Eu ataquei um de trás Na segunda parte Tá, você pode atacar duas vezes Velocidade Dá mais uma ação Ah tá Só de velocidade Beleza Então você vai no segundo também Desfere outro golpe Aproveitando o seu momento De acertos E acerta mais um dos insetos Na lateral Ah, eu matei Então vou recuperar mano E agora É os monstros Então esse gás aqui Ele ativa de novo Ok No anel aí Esse bicho aqui Você bateu nele Você vê que ele Abandona Agora que ele vê que o gás voltou Ele joga as armas dele Tipo Fora E ele tenta pegar um jiu-jitsu E você Meu Deus Meio Parece um teste de luta Pra mim aí Ele é o cartouro Aqui 2.0 Ficou puto De apanhar E agarrou o cara Caraca O que tá outra Essa ficha escura Aqui na porta Ficha escura Porque a ficha Sei lá Tá toda escura Aqui A ficha Eu não pensei Continua normal Mais 5 É em testes Baseado em luta Não é só ataque O Zang Pode repetir a pergunta O bônus Você tá dando De mais 3 Pro Pro Efrite Ele só afeta Ataque Ou é geral De perícias Acho que é só Mais um Que eu dei Da benção É ataque Mas a oração É perícias Tá, então No caso Você tá recebendo Mais 2 Nas perícias Ele recebe Mais 2 Tá, então Empatou Vamos fazer o Desempate Agora aí Ele te agarra Primeira vez Você conseguiu soltar A agarração dele Vamos ver a segunda Agora conseguiu Cara, você tenta te agar Primeira vez Você esquiva Ali no ataque De te agarrar Ele tenta uma segunda Você acaba pegando Ele de um jeito Ali na manobra Que ele ia te agarrar Você acaba jogando Ele no chão E derruba ele E agora isso aqui Tá caído Ok E vocês escutam Mais uma vez Aquela vozinha Que segue vocês Pra todo lugar Ah não Já aconteceu O que ela vai fazer não E ela fala Pois bem então Vejo que vocês Se adaptaram bem As minhas criaturas Pois saibam Que elas também São muito inteligentes Quando eu quero Que elas sejam E vocês começam A escutar um barulho De várias asas Em conjunto E nesse buraco Aqui Vocês veem que Sai um bando Daqueles marimbondos Agrupados Como um enxame Não é legal isso E Acho que tá na hora De todo mundo Pautar E Um do lado do outro Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ai Essas bichas aqui Vai fuder a gente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Um Dois Três Quatro Cinco Seis Deixa eu ver um negócio Aqui no alcance de magia Tô dando muito dinheiro Pro ar aqui de propaganda Como assim Me dê mais dinheiro Me dê muito dinheiro Me dê muito dinheiro Só sai do Diablo 4 Diablo 4 Tá desesperada Pra vender Pra recuperar Deixa eu mexer aqui Que eu tinha tirado Um Três Seis Nove Doze Quinze Pega Cartorac Eu Você Você vê o bichinho Lá no fundo Você que enxerga no escuro Mais uma vez Ele faz aquela Acender nas mãozinhas dele Com uma cor meio roxa E ele arremessa em você Um raio do enfraquecimento Passa por exemplo Teste de fortitude Ele não pega no amiguinho dele Não Magia tá ligada Infelizmente Jesus Graças Cara Fortitude Isso Certo Infalível Isso Que eu Não 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 Tá Eu tô com mais dois Eu vou Tá Vou jogar fortitude Normal mesmo É Eu confio Toma Se eu não Faça Você também Vai ter Uma Tapa Só Necessário Cara Você vê aquele raio Púrpura Vindo Seu peito Certeiro Você segura Ali pra dentro Suas energias Interiores Pra tentar resistir O dano E você não fica Com o status De Vulnerável Você só vai ficar Com o status De fatigável Fatigável Mesmo Passando Sim Fatigável Você fica Fraco E vulnerável Se você ficar Fatigável Novamente Você fica Exausto Fraco A título de regra Você fica Com menos dois Teste basado em força Ou seja Você perdeu o bônus Na oração da deca E o vulnerável Você perde Menos dois Na CA Mesmo Eu passei Ou farei Se você passar Você fica Fatigado Se você não passar Você fica Vulnerável Oh Vulnerável Não Como é que é o nome Ah não Pera É só Vulnerável É só Vulnerável É porque tem As magias Só vai ficar Com menos dois Na defesa Tipo essa É só Menos dois Na defesa Nesse aqui Ali é o contrário Se você passar Você fica Só vulnerável Se você não Passar Você fica Fatigado Que é Os dois Ok E quem Tem que bater Esse carinha aqui Esse carinha aqui Vai bater Você Que irei De novo Ele tá caído Ele vai tentar levantar Então pode bater Na verdade Eu já fiz ação dele Foi quando ele caiu Esquece Então não tem mais Ninguém pra mexer Nesse turno Sou eu Agora é o Cartor Cara Eu tomei Menos dois De CA Legal Junto com Esses bichão Gigantescos Vindo na minha cola Obrigado Zang Eu não fiz nada Foi o bicho aqui Bate nele Eu falo Monge Não dá não Fih Como assim Volta um pouco Aí Volta um pouco Aí Mas aí A gente vai colocar em risco Os nossos A distância Cara Eu Puta que pariu Cara de frente Como um guerreiro Sai de casa Isso daqui Tá com O gás Tá ativo Aqui né Sim Eu vou Eu ando aqui Então Ele fala isso Eu vou Na frente dele E bato Nesse Nossa Tá pegando tudo Aqui E vou Bater Nesse bicho Aqui Cara Pode considerar Até isso Que ele falou Pra você Como aquela Negócio Que você tem Do encorajar Boa 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 Então Eu vou Eu vou Até usar Um ataque Pesado Aqui Nesse bicho E vou Tentar Empurrar Ele Pra Crass Tá E Eu Beleza Deixa eu Colocar A vida Desse Cara No modelo É Mais 3 De dano Né Zang Então Deu 15 De dano Se eu Acertei Um Momento Um 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 Cadê Outro É Muita Ficha Eu Empurrei Ele Pra Trás O Testo Look No Caso Sim Eu Só Tô Anotando Os Ponder Aqui Porque Fica Mais Fácil Subtrair Aqui E O Do Bichinho Atrás Só Pra Anotar Também Cadê 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 Pronto Agora Ficou Eu Tava Do Tamanho Do Bicho É O Bicho Grandão Assim Ré Tá Mandei Pera Isso Tô Acabando Falsar Um E Beleza Vou salvar Aqui Que vai Dar Um Bior A gente Nunca Sabe Beleza Se bateu 27 A gente Fazer Teste Oposto Cadê Sua Ficha Jovem Eu Perdi Não É Você Não É Você 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 Já Foi Você Achei É Teste De luta Beleza Empurrei Pra onde Empurrei Ele No Caso O Máximo Que Dá Pra Cry Então Eu Passei Por 10 2 Quadrados Olha Você Tem Mais um Ataque Então Você Dá O Seu Pesado Tanta Forza Depois De Ser Encorajado Você Joga O Bicho Para Caz Seu Golpe E Aproveita As Chances Para Desferejo Um Outro Golpe Estendendo Um Pouco Mais Seu Braço Toma Deca Deca Oi Desculpa Carturia Que tá fraco E o Outro Que tá Cego Tá Vulnerável Mas você Mas você Depois que ele ficou Vulnerável É que você não Tem visão de escuro Também Né Você Tem visão de escuro Você tem? Eu não lembro Então você consegue ver Que apesar do Carturia Ter ficado Vulnerável Ele deu uma Prochada Né Você vê que depois Que o Mojo Deu uma gritada Ele animou De novo Ele tá brigando 100% Porque basicamente O bônus Do encorajar Adulou O Vulnerável Melhor estratégia É porque O que eu quero fazer Eu tenho que ir pra perto Mas eu não Queria ir pra perto Eu vou Por enquanto Enquanto não tá muito grave Os debuffs Estão tomando Eu vou Só Ativar o Turiblo Aumentar a área Eu vou Dar um Consagrar 18 metros A área O ponto inicial Ele vai ser Mais ou menos 1 2 3 Esse terceiro quadrado Depois Onde o O Boris Tá olhando Mais ou menos É que eu acho Que pega todo mundo Ou consagrar Ou pra frente Do ele Aqui Pra frente do Boris Pra frente do Boris Isso Alião de pingado Tá Vamos chamar isso de elite Por enquanto E Passa o turno Deixa eu ver se eu acho um efeito Pra colocar aqui Só pra gente saber Que tá ali Não é bem Consagrar Isso aqui O de chão Não tem O que você usa pra fazer o gás Não tem Não dá pra mudar a cor Não dá pra mudar a cor Mas não tem Não tem nenhum efeito Nessa Só de Tempestade de areia Coisa assim Fogo também tem Aranha aí É Acho que eu não vou ter Magic Radio Será É Acho que pode ser Isso aqui Algo aconteceu Com o monge Monge com o roxo Por causa desse negócio Aqui Tá de boa Agora é Mores Consagrado da visão O monge Ativar o Super Saiyade em Rosé Sim Vai lá Super Saiyade em Rosé Vai tempo Pior que Existe essa transformação Super Saiyade em Rosé Tem que tacar fogo Essa porra aqui Não tem não Tô esperando Boris Ah Meu turno Acha que você Tava procurando ainda Só chamei três vezes Vou jogar a marca da presa Nesse daqui Gastar um PM Qual? No Que tá no gás Tá Nesse daqui Esse aqui não tá no gás Não Pera Você vai acertar Nesse Ou nesse No Que não tem O espinhão Pra cima Porra Tá O marrom É Calma 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 Esse tiro não saiu Eu recarrego Eu dou a marca e recarrego Como assim Esqueci de arcar Beleza Você puxa a arma Atira Sem munição Você lembra que carregar E recair Ai meu Deus 20 anos de curso Meu Deus Agora é o Nalen Pareceu de uma De um Reflefon Cara Esse bicho tá como? Ele tá muito zoado? Esse aí tá mais pra lá Que pra cá Pra lá Pra lá Pra lá Pra morte Eu não lembro Ataque e ação Completa Ação padrão Ação padrão Eu vou Eu vou então Dar uma tridentada Nele Se eu acertar Eu vou sair Nossa Cara Você dá a tridentada Nele Quando você faz a força Você vai Do seu corpo Pra frente Você vê que ele Dá uma girada De corpo Elegantemente Pro lado E você passa reto Pra aqui pra dentro E agora Você vai fazer pra mim O teste De Fortitude Fortitude Um geninigás monstrado Mais Quatro Tá Geninigás monstrado Geninigás monstrado Cara Na hora que você vai Entrar no gás Você já prende Praticamente Respiração Na hora E você consegue Ficar de boa Por hora Você não é afetado Inejetamente E agora Que você tá Na frente Você tá No seu ouvido Dá um barulho Muito chato De marimbondo Esse marimbondo Todo grupado Que delícia Sim, o mais quatro Por isso que ele passou E agora É Peraí, peraí, peraí Rapidão Eu não sei se é mais quatro Como é É resistência a dano Quatro Eu não lembro Com a minha resistência Mas você passou No teste Ah, dezesseis Já foi Você tirou vinte Só com bônus É, é que eu fui ler Agora é resistência a dano Quatro Eu tenho resistência A tudo Mas eu não lembro Calma é É, eu ainda expulgada O que aconteceu Eu ainda expulgava Dois, calma é Que acho que tem mais coisa Caralho Caralho É Por que você está procurando resistência Se você passou o teste Eu passo o teste Com certeza Se é mais quatro Se eu tirei vinte Se foi vinte ou se foi dezoito Você passou, amigo Se não for quatro For pelo menos dois Tu tem dois da década Então passou Ah, tá Tem dois seu Então beleza Eu já tinha passado É que eu não sabia Se era mais quatro Ou mais dois Entendeu Aí se for mais quatro Eu passei Se for mais dois Eu não passei Entendeu Só que eu esqueci Que tem um negócio dela Então é Ou mais quatro Ou mais seis Então fica a forma Eu passei Então beleza Valeu O monge Agora O monge Ele vai Deixa eu ver Aí o monge Sai correndo Cara O monge Ele fala Acho que seria interessante Eliminar os magos Lá atrás Eu falo para ele Pode ir Vai sozinho O problema é que não tem como Passar aqui Sem chamar muita atenção Dá um salto mortal Para você Cara Eu olho para o lado Tipo Eu só olho para o lado Mas eu estou meio que Preocupado Com esses caras Que zangue Eu acho que Eu não vou dar Muita opinião Para o cara Não Cara Ele vai ser meio tenso Ele fala Tá bom Vamos ficar aqui Então Depois Esse bicho Aqui E vai tentar Dar uma rasteira Porra Ele vai chutar A canela Do bicho Com quatro Passos Sim Boa Putz Não consegue Cara Ele vai Tenta dar um Chutão Para derrubar As patas Do bicho Igual Toda vez Que ele fez Lá em cima Mas dessa vez O bicho Não conseguiu Cair E Falhou o ataque Deu E agora É O Kirei Ok Vou dar aquele Passinho Para flanquear Com a Liga Eu ganho Eu ganho Mais quatro De Boja Pelo flanque Mais dois De dano Por causa De um Negocinho E vou atacar Agora Duas vezes Beleza Lembrei que Esse valentão Você pode considerar Qualquer espaço Adjacente Verdade Ok Você dá um corte No bicho Machucando Mais um pouquinho Ele agora Você batou de novo? Sim Você dá o primeiro corte Machuca um pouquinho No bicho Você dá o segundo Divide ele em dois E cai uma parte do chão Aí Morro Eu tenho os três movimentos Ainda Sim Vou andar Para a diagem Do cardora Que se possível Um Dois Três Quatro Cinco Dá para andar Mais um Ficar na frente Dele Ou cinco Ficar do lado Ficar do lado Beleza E agora São os monstrinhos Nalen Você vê Os marimbondos Você começa A circundar Apesar de ter cinco Só aqui No modelo É muito Marimbond Daqueles grandão Que você estava enfrentando Só que agora Estão agindo em conjunto E aí vem todos Eles ao mesmo tempo E você E dá uma ferroada E só para Caso você não saiba Como que é Opa E só para você saber Como é que é Uma forma coletiva Que funciona E como que é Um ataque em bando Se o ataque da turba Exceder a defesa Do inimigo Por dez ou mais Ela causa o dobro de dano Se o ataque da turba Errar Ela ainda que sim Causa metade do dano No caso Como não excedeu E não errou Você vai tomar o dano normal Que é dez Porém Menos quatro É seis A Deca Está tirando algum dano aí Acho que não Estou tirando dois Estou tirando dois Só faz para mim aí O Fortitude Então Fortitude Acho que você já aumentou Esse valor de Fortitude É para ser mais alto É mais dois Na verdade Então eu confundi Com o Residente A dano Beleza Então vem todos os bichinhos De perfura De todos os lados Você vê que Como todos aplicando Ao mesmo tempo Dessa vez fica mais forte Mas você conseguiu resistir Mesmo assim E não sente nada Além da leve dor Da picada Vou tirar aqui Só para ver Deixa eu só ver Eu já coloco ali Obrigadozinho E agora Esse carinha aqui Ele vai bater no Monge Ai ai Monge Será que chegou a sua hora? Pois é Ah Posso fechar Esse daqui Eu olhei para lá Para ele correr para lá Cara O bichinho Vem e vai dar um Com uma garra Com a segunda E quanto Tomou Eles tem menos dois É menos dois De ataque e dano Cara O primeiro ataque Ele machuca um pouquinho Ele não tanto Porque o bicho Precisa pegar muito bem o ataque O segundo Ele tomou ali Esse machucou um pouquinho mais Então Tomou um total De Esse menos dois De ataque Que você colocou ali Tá nato Sim Eu reduzi aqui Tá no seu control C e control V Tá nato Aí esse bichinho aqui Tá no meu control C e control V Cara Ele vem para cima de você Vou dar piqueiro nele Vou dar piqueiro nele Vou dar piqueiro Quando ele começa a vir Zang Eu já estava meio que De olho nele Que eu arrebentei ele Na passada Ele estava preparado Para dar uma rabada E eu vou dar um ataque De oportunidade nele Na verdade De oportunidade não De piqueiro E toma ali Eu não tenho maturidade Eu não teria maturidade Para jogar com sua classe Você caiu nele Oxi Na série Vim Beleza Cara, você dá uma Destocada no bicho ali Você trabalha um pouquinho A postura dele Mas ainda assim Ele vem com o ferrão Nas costas ali Escorpião Para cima do Kirei E E E Cadê Eu estou caçando a ficha E aqui Ferrãozada Tem que acertar Seu peito Que eu tirei Ah não Deu veneno Hum Isso Veneno Aí acertou Quanto No caso Como eu estava reduzindo Dois Você tomou quatro De dano Se você faz Forstude Ah Que legal Crianem Não pode fazer isso Não Crianem Relaxa Mais pra frente Vocês vão sentir Saudade Desse formigueiro Não vou Desse formigueiro Tenho certeza Não 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 Fica desci Descei Minha trapa Aqui postei Fortitude deve estar Fortify Boa Beleza Muito bom Cara Você sente o veneno Tentando agir Mas Só uma Ardizinha De leve Mas não acaba Te incomodando Tanto não Você resiste Tranquilamente Foi quatro de dano Isso Aqui Bichinho vai Um Dois Três Quatro Cinco Esse vai Um Dois Três Quatro Cinco Tudo enfileirado Bonitinho E agora o que eu tenho aqui no meu cardápio Deixa eu ver Cara, eu acho que eles não fazem nada Eles fazem só aquele padrinho com a mãozinha deles e pronto Você acha? Eu não lembrava que tinha colocado isso aqui Isso aqui é bacana Vai bom Cara, você vê dois deles Eles começam a vir meio que da... Sabe quando a... Que bicho faz Que eu esqueci Ficar cuspindo coisa Fazendo tipo uma estrutura de... Resina Sei lá Esqueci Enfim Ele começa a cuspir tipo um líquido ali meio pegajoso Ele E começa a acumular tipo na boca dele E aí dois deles cospem nesse bichigal Hum E aí você vê que começa meio que cair nas feridas dele Começa a fechar as feridas curando... Não é possível Porra, bichinho cura, velho Eu sou cura 16 de vida Meu Deus Curos aí Peraí Tenho quatro e esse meu item de cura é sete Esse último aqui Ele vai... Deixa eu ver... Esse aqui é bacana Hummm Esse aqui, velho Começa a fazer a mesma coisa Porque da boca dele ele começa a sair uma teia, velho E aí ele solta e cospe Bem aqui onde vocês estão aqui Um cubo de 6 metros De teia Então todos vocês aí, os treinos vão ter que fazer teste de... Reflexos pra mim Ai, reflexo é foda, hein Zang Vamos lá galera Hummm Isso vai ser bonito E aí? Eu vou usar o orgulho Zang Porque ali o orgulho é meio ruim, tá ligado? Usei dois pontos de orgulho Pra ganhar mais quatro Fala aí qualquer coisa pra real Ele é meio um destreza, cara Complicado, né? Mais quatro, então... Resultado mais... Seis, na verdade Deixa eu usar o do Monge aqui também Vinte, porra, deu boa Chupa, eu acho Cara, você vê que o bicho cospa a teia e aí começa a vir aquele labirinto, assim, entre vocês Mas vocês conseguem esquivar ali, evitando cada parte do meio de vocês de ser pegajosa com a parte da teia ali E vocês estão de boa aí, né? Mas a teia ainda existe no lugar Vocês evitaram ela aí Tá aí conectando um... Tá aí conectando os dois fogos? Não, a teia ela tá, tipo, aqui Começando aqui Aí ela pega aqui, 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 aqui Ela não encosta de pênalti Não Senão eu usar ela de pênalti E agora é... Já mexe com os bichinhos Já ataquei esse dali Já mexe com o Nicos Sou eu, no caso É, agora é você Sou eu? Sim, eu tava achando que é muita coisa pra lembrar Tá, Zang, eu saio dessa bagaça de teia aí, venho pra cá E eu falo, Monge, se eu derrubar esse Pode ir pros magos Cara, eu fui muito pequeno nessa Vai ser meio difícil com esse cara na minha frente aqui Oi? Vai ser meio difícil com esse cara aqui na minha frente Zang, eu vou bater nesse bicho aqui Tentando jogar ele pra trás de novo com ataque pesado Tá Vamos lá, né? É, no coração dessa cara Aí eu acho que eu errei Meu bicho deu 15 com o réu Mais 3 no caso, né? 18 Uhum É, mesmo assim você não acerta Cara, você tenta mais uma vez empurrar o bicho Ah, ele tá flanqueado, né? Então dá 19 Sim, mesmo assim não vai acertar Não, 20, 20, desculpa Não dá 20 Não dá 20 Não, não acerta Não dá 5 Caralho, velho, posso falar Não acertou Não acertou, cara Cara, você vai tentar bater de novo Mesma manobra pra derrubar o bicho Dessa vez você vê que na hora que ele Vê seu golpe vindo Ele meio que joga o corpo de lado assim Fazendo mais peso E só a lâmina para assim Não consegue nem passar a carapaça dele Dessa vez Tá F E agora é a Deca Tá pegando ou consagrar? Porque são milhares levaram o dano, não foi? Uhum Eu errei na barriga Um dos baixos Levaram o dano ou um rum tá pegando? Não Tá um negócio aqui, eu deixei Tá pegando ali neles, né? Quantos metros que é da fonte? 18 Então pega É alto pra pegar É um Foi só um O Cartoon que levou dano? Não O Nallen também levou umas picadas ali Nallen, mas o Nallen é tanque e ele aguenta Pfff Ele vai pegar É fora Não, mas não foi só umas picadas? Sim Tipo com as coisas que incomodam É É O cara tem Ai Eu tenho que resolver o problema do outro aqui que não enxerga o tiro Eu olho pro... Aí o monstro tem que apanhar um pouquinho ali na frente É, o monstro Estava ali ó Eu olho pro... Pro Boris Você tá conseguindo enxergar bem? É Marromeno, mas tá tranquilo Tem certeza? Pode ajudar o resto Ok Eu... Infelizmente eu vou ter que gastar um pouco mais Tem que dar um pouco mais Tá, cara Pra frente Vou usar o Turibulo Tem que ser, o Turibulo dá certo pra fazer cura? Não tira dúvidas aí Cara, você tem que gostar das regras novas, então não faço ideia Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ele aumenta a minha... Mas é uma magia que afeta em área que ele fala ali Então deixa, então não afeta Me lasquei Até hoje eu entendi direito O Monge tá a mais de 9 metros de mim? Hã... 3... 6... 9... Tá mais? Tá mais Quanto tá mais? 1,6m mais Ah, só andar um quadrado pra frente então dá certo? Sim Eu ando um quadrado pra frente e castro cura no monge Como ele está dentro da área do consagrar, é rio automático Quanto que é? Deixa eu ver aqui quanto eu posso gastar Eu estou com o amuleto que eu ativei ele, então símbolo sagrado está ativado Símbolo sagrado, distância Posso gastar 3D8 mais 3 que não fica tão pesado Tá, 3D8 mais 3 automático seria 816 É, está full já 427 Está full Você vê que o seu elemento fechando ele Muito obrigado De nada E agora então é o Boris Só um segundo que agora eu tenho um problema na minha Deixa eu achar Só uma coisa Eu grito Recuem um pouco, acho que a minha oração não está mais pegando você Reza mais alto Uma dúvida assim Esse quadrado está dentro ou está fora? Cara, esse daí Ele está mais fora que para dentro Ele está fora Não, mas eu não vou nele Porque acabou de parar tudo É que eu penso aí Olha aqui 1 Opa Gelada 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 Não, não Alguém abriu a gelada Eu vou vir até aqui Eu vou vir até aqui E vou dar um tiro nesse daqui Vou tentar com o Marco Tá Vamos ver esse tiro aí Ai Ai Nossa Tudo estudado Vai fazer um D5 Vai fazer um D5 Calma Não, não Está bloqueado não Ele quer fazer um D5 não? Puta que pariu 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 Não está claro aí Cara Vou ter que gastar em mana mesmo Para esse criatron enxergar Deixa eu ver que negócio É, ok Bora, você atira ali No escuro Mesmo errando Dessa vez sem querer Você consegue acertar Aqui a Na verdade 3 é o valor baixo Mas Mesmo errando você passa o tiro ali Dessa vez você não acerta o gás também Se tivesse dado mais de 60 Se tivesse dado mais de 60 Eu considero que você acertou o gás Só que eu sou bom E agora E agora E agora Agora é o Nalan Cara Eu estou olhando um bicho aqui em mim Só que tem tudo um negócio Eu vou dar em desengage Desses bichos E andar pra fora Aqui da parada Você vai dar desengage? Isso Ah, peraí Deixa eu notar também a vida dele Que eu esqueci Tá Eu não sei como é que mata Em chame Bate só que eles tomam o dobro de dano de qualquer coisa que afeta uma área E não são afetados por coisas singulares de magia Mas ataque normal Em regra ninguém pode fazer isso Ninguém tem dano em área Eu tenho que comprar relâmpago depois né pra você Relâmpago não é em área Você vai dar desengage e vai pra onde? Eu vou dar um passo aqui pra ir pra trás E vou clicar Boris Boris Explode esse negócio aqui Tá, você vai tomar só dois? De novo? Por que daí? Porque mesmo que ele erre ele acertou metade Então você vai tomar um na verdade O que você tá falando? O ataque do bicho não deu desengage Mas eu dei desengage Perdão, perdão E olha lá o cara E olha lá Você tá aqui né? Isso Só apenas o necessário E agora então O que você falou pro Boris? Eu gritei assim É Boris Explode 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 Mas eu gritei alto Qualquer um pode ter ouvido O Boris que tá mais perto Eu Tenho Suporte voando pelos ares Agora o monstro que vira pra esse outro Vocês tão brigando aí E ele fala Acho que a melhor dificuldade é um só primeiro E aí ele faz aquela postura de Kamehameha dele E dá um impacto psíquico Ah, ia afetar a bomba do Nicos Ainda não reclama Impacto psíquico Ok Então esse bichinho vai levar Nossa senhora Ele subiu Opa, desculpa, eu joguei sem querer ali Não, não desculpa não Furou E ainda foi foi Tira a metade da vida dele Não, é brincadeira A gente tá aqui Subtraindo poder E o cara faz negócio desse Não tem cabimento Eu tava escrevendo pro cara do chat Que me perdoou Não, não, não Cara, ele dá um impacto psíquico no bicho ali Você vê que algumas dessas carapaças do exoesqueleto pro bicho Começa a meio que explodir saindo do corpo dele Deixando o bicho mais vulnerável agora E agora E agora Cadê, cadê, cadê Quirei E ele tá bem machucado agora, hein Vamo lá Que Deus sabe que tá aqui nesse ataque Amém Amém Beleza Beleza Cara, você bate ali no bicho que já tava bem zoado, velho Você corta a cabeça dele fora ali Esse aqui Segundo ataque nem precisa ser necessário Esse aqui Você já matou o bicho Vamo pra cima dos magna Ok Vamo do meio ou você quer um dos lados aqui? Ah, do meio Segundo ataque em ele pra... Quer considerar esse aí de baixo ou rolo outro? É, eu vou considerar o que você bateu Já que você já rolou É... Esse daí Beleza Você dá um cortezão no bicho ali, velho Na hora que você dá o corte VÁ Você achou que você ia acertar o ponto certeiro dele ali, velho Você vê que aparece um micro escudo de resina em volta dele Plim E bloqueia seu ataque Eu conheço a magia E agora é... Cadê, cadê, cadê Ahn... Monstro Vamos lá, monstros Tornos nos hernes Primeiro vamo fazer os maguinhos aqui, vamo ver o que vocês tem maguinhos Pô, se você tá na sua frente ele vai te dar uma mordida Aquele moide Moideu Aprenderam com o fã Esse daqui, ele começa a fazer aquela mesma energia roxa pra você Que ele fez no Cartor aqui E ele joga um... Raio do Enfraquecimento Um Fortitude, né? Então faz pra mim aí um... Fortitude O pessoal descobriu o que é a m... Infelizmente... A área que tu tá, não tá te pegando não, viu? Isso é dois bicho Agora vai Pedi pra não ir muito longe Não vai pra longe, pode deixar a vacuna aí Uh... Não, não, não Putz grilo Eu tô pensando, calma aí, calma aí, eu tenho que pensar se eu vou usar uma vacuna em casa Cinco, quatro, três, dois, dois, um, vou usar, vou usar, vou usar, vou usar Você joga o raio purpo em você, acerta você em cheio, mais assim como o Cartorque, é teleguiado, afinal de contas Você sente que você começa a ficar meio fraco, velho E o Cartorque dá um grito lá no fundo, dá um grito aí, Cartorque Aí eu não posso salvar mais Deixa eu ver O Zang Oi Eu quero ser o advogado do diabo Hum... Mas o Sono, ele... Não tinha um negocinho dizendo, tipo... Só pega em criatura de tal nível? Quem é que tá de verdade? É, mas se eu fizer isso aí, fudeu, né? É, fudeu Ok, é suficiente Cara, vem a magia do raio branco você também Mas você ainda é inspirado pela confiança do grito de coragem de Cartorqueira ali no fundo Você resiste a magia Vocês querem que eu relembro ali? Qual é o metal herning? Ahhhh Não, foi melhor da primeira vez Não funcionou porque eu queria sempre tá com som, eu nunca entendeu Cara, esses bichinhos aqui agora, eles veem que você não tá sendo muito afetado lá, eles passam correndo pra você Sssssssss Lame Bolt Eles passam voando por cima de você e caem do lado do Boris 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 Tem alergia a marimbo? Tem alergia a marimbo Vamos descobrir Vem, porra Vinte e quatro te acerta? Vinte e dois, na verdade Ah Vinte e dois Eu tenho... Tem algum monos que eu noto Eu já tirei o... O... O deles Acerta Beleza Então cara, você vai tomar aí... Sete de dano Você vê também várias ferroadas em você TUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTUTU Aí Esse aqui ele vai dar duas pinçadas mais uma vez Ah, o lote vai dar pra ele Ui 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 Tchalele Tá Deu quinze o primeiro E o segundo deu treze Uhum Beleza, cara Vocês veem ali o primeiro golpe O cara acerta ali no... No estômago praticamente do monge Machucando bastante ele ali O segundo ele vem, velho Ele quase arranca um pedaço ali Você vê que na hora que o monge tá no segundo Ele já meio que quase cambaleia assim Com essa poeira na perna Pra não cair E agora é... É... Cartorex Quando... Ele fica desse jeito, Zang Eu falo... Pode... É... Como é que é? Dê uma recuada estratégica Só isso Eu bato nele Como é que é essa fenda aqui, Zang? É uma fenda muito grande, hein? Então Pra uma pessoa, assim... Tá Eu mexi ali pra dar uma olhada no mapa Desculpa É... Você pode ativar o efeito também Se você quiser ver Ah... Tá Eu vou tacar uma lançada nele Empurrando ele pra trás, Zang Vai que por algum motivo Uhum... Ele não prende a pata dele ali Alguma coisa parecida Então eu jogo ele meio que pra trás aqui Assim, ó... Sabe? Uhum... E esse é meu objetivo Vou usar então O meu... Meu objetivo é a conquista Ataque pesado Tirei mais um de mana E vou rolar o ataque Alto as mana aí no bloco É que o ataque pesado é um só, né? É... Alto benefício Bem-vindo Marca da presa É, mas acho que eu errei Pelo jeito Dei mais doido Flock Cara, você vai batendo no bichinho aí E... É mais... Mais quatro, né? Agora você não tá pegando o cartão aí, certo? Acho que tá, né? Acho que tá, né? Acho que tá Então beleza Cara, você acerta o bicho ali Você faz força pra empurrar ele Mas ele faz força nas partes traseiras dele ali E ele resiste a sua empurrada Mas ele toma o dano, né? Boa Beleza Então dei dezessete de dano Uhum E agora é o... A Deca Ah... Foi mal me distrair ali com o chat do Harry Aí não dá, hein, Harry Tô falando besteira aqui É... Vamo lá Eu... Já tá ferrado ali, né? Aqui é nove metros? Essa distância que eu tô pra ele De quem? Do monge Sim Eu acho que ele vai recuar na próxima, né? Não sei se dá tempo ele recuar, né? Bom... Eu não sei se ele vai, né? Ele não falou nada, né, Zang? Não, ele vê que ele tá ainda... Botando... Processando a dor que ele tá sentindo Tá em fúria aqui Ah Vai saber o que o cara vai fazer Eu vou gastar... O cara levou muito dano, velho Foi quase trinta de dano pelo que eu vi ali É... Vou gastar de novo os vinte e sete O três de oito mais três Uhum Três pães aqui pra ele Vinte e quatro vinte e sete de cura Beleza Você vê que você joga a cura ali, velho Ele levanta na hora Uff... Desculpa aí pelo trabalho Tá difícil aqui, viu? E agora é o Boris E agora é o Boris Eu vou... Provocando o Jango Não... É que eu tô... Eu não posso jogar Boom Se não me acerto Então vamos lá Me... Faz um cálculo aí Bzzzz... Se eu andar eu não consigo jogar Boom Bom, dessa... Tô com vontade Clic Aham É... Uma pra... Equipar Uma pra acender E uma pra jogar Bzzzz... Movimento pra acender E... Pra arremessar com... Padrão Pega a Jango que ela fica... Começa pra fazer O Zang brincando com o enxame Eu vou desengajar E vim... Até... Parar... Seis Ok Então agora... É... Se o enxame vem atrás de mim Tem que passar por nós Na lente Cara... Eu vejo que o enxame tá aqui atrás Mas... Eu... Eu consigo imaginar que ele... Que eu não vou conseguir atacar muito bem as coisas, né? Como assim? Eu tenho um tridente, tá ligado? O que eu vou fazer com um tridente? Você consegue imaginar que você fez matar... Dezenas de bichos com uma tridentada, com certeza Cara... Eu vou... Você mata em combinado mesmo É... É... Isso vai... Eu vou atacar então... Tendente Olha... O suporte... Essa... Ok... Foi bom... Deixa eu checar um Braggnites aqui... Pra lembrar... Hum... 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 Você não tem... Três Passar de Bárbaro, né? Não... Não... Que isso... Três Passar de Bárbaro? É um talento... Tem poder... No geral... Não... Não peguei isso não... Não, beleza... É isso... É só por causa disso aqui, ó... Então você vai bater... Beleza... Doze de dano... Quarenta e oito... Se você tiver Três Passar, você pode fazer dois ataques... Não tem bicho... Ah, tá... Entendi... É... Só nesse bicho aí... Beleza... Você dá uma martelada... Não... Martelada não... Você dá uma tridentada... Você mata alguns manibundos ali... Que caem mortos... Mas ainda há alguns vivos aí... Vamos lá e pra cá... Uma boa quantidade? Não... Não é suficiente pra dar eles irem embora... E agora é o Monge... O Monge muito puto... Que está apanhando... Vai soltar aqui agora... Deixa eu ver... Ele é insistente e vai tentar derrubar o bicho de novo... Rasteiro... Putz grila bicho... Aí é foda... Quebrou a perna... Não, amigo... Aí é foda... Fiquei com pena... Fiquei com pena... O NPC ninguém salva, né? É foda... É assim que a gente vê os verdadeiros... Cara, o Monge... Deita da rasteira do bicho ali... Na hora que ele vai bater... O bicho pega o movimento dele com a garra ali... Fecha na perna dele... Assim... E aí toma uma... Pincelada... Pincelada de graça aí... Uh... Ai 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 ai... Cara... Ele dá uma pinçada... No Monge... Enquanto ele vai fazer o movimento de perna... Da rasteira... Ele... Arranca... Do joelho pra baixo... Da perna dele... Putz cara... Eu tinha... Eu não tava aqui velho... Eu não tava aqui velho... O negócio que tá acontecendo... Começa a gritar o rá de dor ali... Pra perna... Pra fora... E agora... É... O Kirei... Carai... Desespero... E você escuta de fundo... Uma risada... Hahahaha... Um já está quase... É... NPC... Carai... Carai... 16... 9... 1... 2... 1... 1... Beleza... 1... 1... 1... 1... 1... 1... Beleza... Você dá dois cortes do bicho ali... Ele vai... Ihhh... Ele tenta até dar uma recuada... Com o peso do seu gol... Porque ele é pequenininho... Mas ele ainda tá de pé... A água resistente... E agora... É... Os monstrinhos... Os monstrinhos... Cara... Esse bicho aqui... Ele vê o estrago que ele fez no monge... E ele... Quer sangue... Ele vai... Bate 1... Finalizar... Bate 2... O monge tá caído... Lembra... Cara... O bicho vem... Dá uma... Apertada na barriga do monge... Arranca... A stripa dele saindo junto com a garra... A outra ele vai... Enquanto ele tá gritando... Na cabeça... E... Desfaz... O monge morto... Na arena... Caramba... Mas não tem um... Isso aí foi teste... Misericórdia? Não... Ele tava com vida baixa... Cara... O monge... O monge errou crítico... E o cara deu um acerto crítico... Sim... Não... Mas ele tava full... Tava... Tomou um crítico... Não tava mais... Da nenhuma... A vida... Tipo... Ok... Mas enfim... Vocês veem... Mas eu tô reduzindo... O... 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 Atro... Sim... É muita coisa... Vai ficar... Vai ficar... Cara... O bicho... Estoura... O... O monge em pedaços... E... Levanta... Se vangloriando... De sua... Vitória... Sobre um de vocês... E olha para sua próxima vítima... Cartor... Começa a bater as garras... E a intimidação... E agora... Os bichinhos aqui em cima... E agora... Deixa eu ver... O que que eu vou fazer... Boris... Você... Não se encontra... Ah, não se encontra? Então é automático... O efeito... Você vai participar, Boris... Da... Olimpíada do Faustão... E eu quero que você faça um teste de reflexos... Na moto... Faz um teste de reflexos para mim aí... Posso perguntar qual é o teste... Que eu tenho um negócio aqui... Reflexos... É... Resistência... Então... É que dependendo do teste de reflexos... É reflexos normal... Não tem outro tipo de teste de reflexos... É evasão... Se é evasão... Você ignora... Então... É tipo evasão... Evasão... Que foi evasão... Que foi evasão... Que é igual a destreza... Manda descrição de evasão aí... Eu tenho... Desde a primeira sensação... Ataque... Que permite teste de reflexos para reduzir... É magia... Não é ataque... Ahn... Evasão... Evasão é todo teste de reflexos... Não... É ataque... Porque funciona com Fireball... Funciona com Fireball? Funciona com Fireball... Então... Funciona... Então... Funciona com Fireball... Eu vou acreditar... Tá... E o que que acontece aí... Ahn... Resistência de dano na metade... Você ainda sobe dano em alguns passagens... Você ainda sobe dano normal... Se for uma testa de reflexos... A habilidade exige liberdade de movimento... Você não pode usá-la... Se estiver com a maneira pesada... Na condição imóvel... Tá... Mas esse negócio que eu vou jogar... Não é dano... Então você vai ter que fazer o teste mesmo assim... Passa pra mim... É... Então... Não adiantou nada... Tô prespando hoje... Tô chorando por dentro... Ok... O suficiente... Cara... Você vê o bicho cuspindo aí... Uma espécie de... Resina... Só que quando começa a tocar no seu pé... Você vê que ela é extremamente escorregadia... Você começa a dar uma sambada de leve ali... Mas você se equilibra rapidamente... E fica de boa... Ela afeta até quem... Tem phase... Hã? Só por ti... Quem eu vou expandir... Quem fez isso? Esse bicho aqui... Quem sabe quem foi... Esse daqui tá engajado pra você... Ele vai te dar uma... Garrada... Dá um... Ok... 22 certo... Tá certa? 22... Tá... Não acerta... Ele não tá flanqueando... Não tem bicho perto... Tá de boa... Gostou... Esse daqui... Ele vai lá no fundo... O Cartor... Faça pra mim... O Cartor que tá triste... Que o Monge morreu... Ah... Eu não tava aqui... Pra jogar o... Onde você estava... Quando ele morreu... Mais uma morte da PT... Nas suas mãos... Parabéns... Quem foi o responsável? A mulher dele chamou... Aí... O sangue dele... Está nas mãos dela... Fale pra ela... Mais uma morte... Parabéns... Uma salva de palmas... Já foi... Até agora... Já estamos em frente... Na mão do Cartor... Cartor... Faz pra mim teste de vontade... Por favor... Meu Deus... PT Killer cara... Simplesmente... Eu vou usar o orgulho... De mais dois... Então... Zang... Vai mais quatro... Imagina os flashbacks... Na sua cabeça agora... Cartor... O único cara que torceu pra você... Desde que tem curioso personagem... Não me importo... Cara... Você vê aquele raio branco... Que foi jogado no Kirei... Acertando você... Mas... Você não sente nada... Porque... Você tem uma... Saúde ferro... E agora... É você... Cartor... Eu... Eu consigo intimidar ele... Zang... Intimidar... Cara... Bicho... Como você vai intimidar ele... Porque ele não deve ter esse idioma... Hum... É verdade... Não é porrada... 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 Ataque pesado... Não é porrada... Se você matar ele... Não é porrada... Esse puto... Ih... Sabe o que eu esqueci de mexer? Esse carinha aqui... Esqueci... Quem? Ah... O que tava no fundo? É... Um enxame... Tadinho... Eu... Eu... Toma aí... Toma aí... Um de dano... Um de dano... Tá... Pode fazer soltar aqui agora... Tá... Então agora eu vou tentar atacar ele... E errei... Tá complicado... Cara... Você tenta acertar o bicho ali... Mas ele tá... Tá sendo muito... Escondriando do que ele acabou de fazer... Ele bloqueia seu golpe... E ainda... Faz um som aí que você interpreta como uma espécie de risada pra você... E ele... Ele tá... Querendo meu... Meu... Meu corpo... Sim... Agora ele tá olhando pra você... Eu ando um pra trás pra aproveitar e procar o pequeno... Ok... Agora... Agora... É... A Deca... Hum... Esse bicho ali tá muito machucado... Alô... Que que foi? Alô... Esse bicho grandão tá... Parece que tá muito machucado... Hum... Não... Eu acho que ele não levou nenhum de dano até agora... Ele levou nada... Ele levou... Mas não se fez pra tá muito machucado... Droga, hein... É porque a gente bateu mais num... É o monge que digo... É o monge que eu diga... É o monge que eu diga... O monge que eu diga... O cara com caldo acho mais que ele é perigoso... Esse bicho nem tem veneno mesmo O outro tinha, eu tomei o envenenamento dele no combate E aí Deca? Teste é isso O ruim de não ter o tabletop é que eu não consigo calcular ângulo Isso é foda Fala o que você quer fazer, a gente faz, pô, danado Você quer usar magia em linha? Magia em linha Linha pra quem? Era pra, tipo, pegar o do... Do Nallen pro Tark Pro Cartoon Então, direto do bicho, não sei Cartoon É o que quer fazer uma linha atravessando... Cartoon Tá muito machucado O que que ele perguntou? Se eu to machucado? É Não Os outros dois lá na frente, né? Que eu não vi se levaram dano Isso que tá aí o erro A barriga tá caindo Caralho Tá subtergando sua munição, Matheus? Eu vi que você notou aqui Eu não disparo faz um... dois turnos Mas você tá subtergando o personagem mesmo É o Matheus, ó... Eu tô na ficha Eu vou me posicionar Eu tô lembrando Eu tô me forçando a ter o hábito de lembrar Aqui lá Eu aperto Tiro um aqui na munição Você vai pra onde? Um... dois... três... Eu só ando... três quadrados Literalmente, onde eu tô Pra esquerda Três quadrados Vou pra cá Não sei qual a perspectiva que você tá vendo É pela minha live aqui, ó Acho que ele tá aqui, ó Ali onde tão pingando ali o cinza O cinza sou eu, eu tinha colocado aqui pra cá O cinza era tu Então a gente tá todo mundo pingando É, pronto Deixa eu aí Na próxima eu mexo de novo e resolvo o problema Ok Então agora é o Boris Mais um anúncio do Diablo Não aguento mais Caramba, quando o nosso StarCraft 2 era assim também StarCraft 2 Apenas 19 reais Bicho 350 No PC Opções É isso É um grito E aí, você prefere que eu mate dois magos ou machuque o que tá atacando o Helly? Ou Cartoon? Eu machuque o que tá atacando o Helly, pelo amor de Deus, Cartoon! Quem é Helly? Quem é Helly? Eu vou puxar uma bomba E jogar Nesse quadrado daqui pra pegar o bicho Tá Uma bomba boa Fazer o reflexo daqui 6, D6 5, D6 Fireball Caralho Beleza Faz mais um D6 aí Pega o gás Gas no Spin Tá 32 Precisa de mais gas no Spin Beleza, cara, você joga ali a bomba Bem ali perto do bicho Explode nele, ele já toma um pouco de dano Depois vem a explosão do gás junto Explode mais um pouco E o gás dá uma desativada Agora tá machucado Agora tá machucado Agora tá machucado Agora tá Eu né Nalin Tá Mano, eu tô aparecendo o top laner do LoL aqui Tá, o cara foi assistente de LoL na minha live Man, mano O que é substituir o Nicolas na mesa aí? Não, eu fiz um solo aqui, tá ligado? Só tá eu aqui, na minha luta básica aqui, fazendo nada Tipo, me se fudendo lá É então Para de falar de LoL e joga, cara Mari muda aí, cara Cara Incidente Boa Simples e básico Incostando Ah tá Vai errar porque tá desligado pelo barulho Bzzzz bzzzz Ah, e não tem distração no... Está aqui ó, bzzzz bzzz Beleza 14 de dano Inclusive o bucaneiro que faz isso Você dá mais uma tridentada Mais o Mani Boltz caem morto no chão Mais? E agora é o Monge Que está falecido Então F Um minuto de silêncio no turno para o Monge Que é o turno dele E agora é o Kirei Mata... Tentar matar o Marginho da minha frente Já levou algum dano Uhum Vamos lá, ficha abre Vamos ver Pode ter feito transição pela larga do réu e a ficha do celular Será que o remédio caiu? Não 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 Você não tá escutando a gente? Mano, o que tá acontecendo? Tá se perguntando nada Então caiu o pilão, o Discord tá bugando, só saiu a entrada a caos Mas ele não tá ouvindo a gente Ele deve estar ouvindo a sua live Pedi por favor, ela vai Agora que a destagação funciona? O segredo tá em boa, o Helden trata as coisas Matou o mago? O primeiro corte se machucou bastante Meu Deus, morra criatura No segundo ele cai morto fazendo seus últimos barulhinhos Ele cai morto Vou ficar adjacente aos dois Os dois não, vou tomar flunk Fica aqui mesmo Não sou burra Os dois bichos olham pra ele pensando bem E agora é os monstrinhos Vamos lá, monstrinhos Carturek O bicho vem pra cima de você Parado Pisando em cima do corpo caído do monge Não me importo Não me importo Eu vou dar um pequeno nele Não me importo Não me importo Ele vem vestir pó Não Ele vem normal Só porque assim a colisão fica menor Toma Não, deixa o cara caído Então, é que a colisão Ae, acertou Beleza Você dá uma pancada no bicho Mas ainda assim ele vem com aquela boquinha de tentáculo E vai dar umas pinçadas Eu não escutei direito o barulho Entende Entende Ele começa a arrancar pedacinho de você Ou não, porque ele errou todos Errou todos? Sim Ele tenta arrancar pedacinho de você Mas você consegue bloquear os golpes dele Ou esquivar com seu corpo Sem problemas E não toma nenhum dano Perfeito E eu ainda vou agarrar e morder ele Que isso, cara, calma E agora os dois maguinhos aqui em cima Esse maguinho aqui Ele vai vir até Aqui Esse maguinho aqui É aqui Até aqui E eles jogam em você, Boris Mais uma vez aquele raio roxo No geral tá de oportunidade do que saiu lá? Não Você não ficou entre eles, lembra? Ah, é verdade Tinha um aqui ou aqui e outro aqui E agora... Boris, faça pra mim outro teste de fortitude Aí é foda O sangue gostou dessa magia Ele percebeu que meio que a gente passa e a gente se lasca Ah, cara, eu só fiz de acordo com o que esse bicho poderia ter de magião, né? Ali esse bicho faz sentido Beleza, Boris, você vê aquele raio puro por aí em cima de você Acerta você em cheio E você está agora vulnerável com as doidas da sua CA Outro bichinho aqui Ahn... deixa eu ver... Nalen, faz o mesmo teste de fortitude aí Eu vou olhar pra direção e gritar Taca a mãe pra ver se quica Beleza, Nalen sente também o raio puro por encostando em você E você também está vulnerável agora Mas o Nalen tá na área da oração Sim, mais que ele passa e ele fica vulnerável Cara, 22? Ah, tá Ué... Se você não passar, você fica fatigado Não, fica fatigado Fatigado é pior do que vulnerável O que que eu fiquei então? Vulnerável Menos 2 na CA Menos 2 na CA E agora, esses marimbondos aqui Eles vão te bater E agora eles vão todos te morder, velho Várias mordinhas Nossa, essa sangue tá horrível E agora você toma... Reduzido 4, então 3 Reduzido mais 2 Toma 1 de dano Várias mordinhas De 1 a gente mata ele, vambora O que que eu tomo? 1 de dano 1 de dano 1 de... É, 7 Você reduz 4, a deca reduz 2 Metade, menos 2 Ah, metade é 3 Só que eu tomo menos 4 Que eu tenho resistência a dano Eu não tomo nada então Por que metade? Você não reduz 4? Reduz 4 Então Vai pra 3, a deca tá reduzindo 2 Isso Ou seja, não tomo nada E quando não é em grupo Não é metade? Eles me curam, eles tão me curando Eu não sei, eu não sei real Mas não tem metade de 1 Eu diminuo tanto dano que chega a 0 Não tem como fazer metade de 1, é um mínimo né Não, não, mas eu tô dizendo, ó 7, qual a metade de 7? 3, meio É porque metade de 4, só magia? Oi? Só magia não reduz 4 Reduz 4 Reduz 4 Ataque de grupo Não é metade de dano quando não acerta? Isso É, ele não acertou então É metade de dano É metade de dano Aí 3, 3, menos 4, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, entendeu? Às vezes eu te engordei, mas eu consegui passar a transformadora aí Ah, ok E agora... E agora... Carturax Oh, mas foi do negativo Isso daí tá me curando Você é um vampiro? Não Foi do negativo Ficou com um vampiro Ficou com um bom... E um excelente jogador Hum... Eu sei que eu não vou dar bordoada nesse cara ai muito fácil não Eu dou recuar pra cá e olho pra ele Desengage pra cá e fico olhando pra ele Tá E preparo a lança Ok, e agora é a Deca Colocou o peço de suporte no anúncio Cadê? É uma imagem que a gente tem que fazer pra Neca Aqui tem um robô no estilo dos anúncios no caos 3, 4, 5 Não pega nem, meu Deus 1, 2, 3 Tá conseguindo ver certinho? Porque... Eu queria que tu tivesse ficado ali Mas eu não podia falar, fica aí É, mas ali não dá pra ficar batendo no cara ali não Você pode, você vai lá, vai lá Não, mas eu não posso, eu tô interferindo Não, você tá dando um conselho Durante a sua ação pra estratégia futura Você não pode obrigar ele a ficar ali Ele não fica ali, se ele fosse mandar nele Me tire uma dúvida, por favor O que você considera um bicho inteligente? Todo mundo menos o bioinseto Exatamente Rapidão Por que que eu tô rosa? Todo mundo menos o Arthur aqui Todo mundo menos... Os insetos Os insetos? Os insetinhos aqui só levam dano em área, né? Não, eles levam dano de entidade única também de ataque normal Só que dano em área eles levam o dobro E não são afetados por magias de alvo único O que você considera dano em área? Ué Bola de fogo Bola de fogo Bomba Qualquer coisazinho Granada Uma área que seja uma linha Tá valendo? Mas é acima da magia que você ia fazer É o raio solar? É O passado Purifica o santo E mate os profanados Isso aí? Nossa Ah, achei É, o alvo é linha, né? Não, eu aceito sim Isso aí é linha e essa magia do Bua Lassara Isso aí, eu aceito Você não vai tacar um bagulhinho aqui, né? Só pra saber Joga nele sem falar o que faz Eu quero fazer aqui que pegue os insetos E o grandão ali atrás Dá pra colocar você aqui, eu acho E dá uma linha pra lá E eu ando três quadrados Não, mas ele dá Três quadrados Aí pega os insetos e pega o grandão, não é isso? Tava aqui? Sim Tá Dá pra pegar só o enxame e o grandão E o monge E o monge E o monge E o monge Você já Nalin, você já Você tá muito machucado? Cara, você vê que eu tô Você vê, tipo, na minha armadura um lascadinho, tá ligado? Você vê que ele tá me provocando, né, gente? Oi? Você vê que ele tá me provocando O que foi que tu disse? Eu tô provocando Eu tô... Ele tá perguntando, eu tô falando Ué Eu tá comprei muitos leves Muitos leves, muito leves Olha lá, olha lá Tá te provocando, né, Leandro? Tá te provocando, olha lá Então... Então eu vou... Não vou me importar Essa frase é quando o suporte fala Eu não vou me importar É que a coisa fica louca Não Ele tá dizendo que não levou dano Observação Ou eu gasto mana pra tu não se lascar Ou eu não gasto mana e tu leva dano Deixa eu só... Se morrer no fungapinho é só mais um Pode... Você poderia ter vindo um pra frente aqui, ó Que você alcança os dois E não perga mal, hein Quem é, seu Deus, mesmo? Eu fico no range do inseto Eu já pesquisei É por isso que eu te perguntei O que é que tu considera inteligente Então quem que é, seu Deus? Só pra ler aqui É o... Tchatz Tchatz Eu posso matar o que não for inteligente Que tenha 3 ou 0 de inteligência Isso mecanicamente, né? E eu só posso matar isso E... Em cima disso Eu não posso matar Eu só posso causar dano Mas não pode ser dano natal E essa burrice e fobia aí Só que o porro merece morrer? Tipo, sacrifício Necessário Tá, beleza Mas não tem... Tipo, me dá daí Pra sentir Rola o dano pra mim aí Do negócio 4 mil Eu só que pensando ainda Se eu faço o favor De não levar o tanque junto Acho que depois Se você falou que não se importa Já manda, né? Já manda Não penso? Eu vou só bater Não vou gastar a mana Pro tanque não levar dano não Vai lavar junto, viu? Não, não, não Pro tanque, cara É real Tipo, eu tô muito de boa Acho que não vale a pena Se gastar mana comigo agora Na próxima vez Eu tava com a bomba Que eu não segurei Pra não tá cagando Tá cagando o meio dele aqui, ó Reflexos do bichão lá atrás Tá cagando o bicho Eu e o marco Aí um dos dois passou Então o dano vai ser O máximo E o enxame toma dobrado Faz o dano aí O Nali vai mandar o reflexo também Olha Beleza, passou Ah, tá bom Eu amo essa magia Ok, o enxame toma 52 De dano Caralho Cara, vocês veem a Deca Canalizando a energia das mãos? Isso Das mãos Ela dispara ali o raio do Bulbasauru pra frente Pá Aquela luz que ilumina Toda a caverna aí por um momento Desintegrando esse enxame Completamente E o bicho lá atrás Também O bicho morreu Simplesmente E aí a luz apaga Depois que ela para de soltar a energia E quando vocês voltam Conseguem enxergar alguma coisa Os dois bichos não existem mais Só os maguinhos Caralho Massa Uau Muito bom É, é Chegou a praibinha Eu não entendi Pegou Eu não entendi se você tomei metade Metade não dá Porque tá falando só reflexo Mas não fala assim A nula Ah, a nula Metade Calma Ah, é metade Então eu não tomei nada E quem sobrevive ficou ofuscado Não ficou ofuscado Eu olho então Tipo assim Ofuscado Então eu imagino que eu tô com dificuldade pra ver Não, você não tá ofuscado Quem passa não fica ofuscado Quem passa Você só toma os três de dano Então eu olho assim E eu vejo que os bichos sumiram A deca Você tá tipo Gastou muita mana pra isso Como você tá fraca agora ou não? Ah sim Como é uma coisa que usualmente eu faço Que é um ataque É, você vê que tipo Ela tá nervosa ainda A segunda vez na mesa toda Ela fez isso E nas duas vezes Que isso E lá foi o mapa Aí mandaram mapa Pra americanos Caralho Realmente foi uma magia muito forte É, mandou até o mapa embora Só fuscou o mapa Gostei que já assava Só apagar o bicho Eu ganhei uma conquista Jogar o mapa por fora? Jogue por 100 horas É, jogue por 100 horas Ah, boa Eu já sei Eu fiz essa conquista live passado Estamos no local certo Eu tô com a trilha de 200 já E agora Cadê que jogou É o Boritz Sou eu Eu vou Kerem Vai no que não tá no gás Eu já estou, cara Vamos que não está no gás Vou virar nesse Jogar a marca da Agora eu recarreguei na última vez, tá? Não Não Então eu vou recarregar Com a de movimento E dar um tiro sem jogar a marca da presa Nesse daqui Tchablau Beleza Bato R1 Nesse 5 antes Nossa, viu? É diáspice Agora joga, cara Agora o dano Calma que a aba demais Leandro de menos Tá sem marca Tá onde? Tchase Beleza Você dá ali um tirambaço No bichinho na nevo No escuro Dessa vez não tem como você não acertar o gás Descer Refusão Tá bom? Tem que ser um maco Que eu vou usar A marca Tá Mais 5 No caso Mais 3 de dano Também Calma Ainda tem mais um dano O cara ao invés de jogar tudo O cara faz uma marca pra tudo Me ajuda Na explosão do gás Esse último que você falou Foi o do gás É, o último é do gás Tá Então como você tá perto do gás E não tem como você não acertar ele Agora Vê se ele não tá enxergando muito bem Se a tia ali Surpreendentemente O seu tia dessa vez Acerta o bicho E depois que acerta Mais uma vez O gás Explode Machucando bastante O bicho ali Agora ele tá bem doado E o gás Desativa por hora E agora É Nalen Cara Eu É que perto Os bichos morreu Eu tô Liseiramente Cricionado Com a deck O bicho desintegrou Eu vou Fazer um atletismo Pra tentar chegar Nesse Nesses bichos aqui Você vai Usar atletismo Isso Ação completa Atletismo Pra tentar chegar aqui Ah, manda aí Ok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vou aqui Isso E aí eu vou ficar só na frente Tentando não ficar no caminho do Boris Só pra acertar se ele for atirar Só pra ficar assim Engajado com o bicho Agora Agora é o Kirei Os dois estão feridos, né Outro som Sim, os dois estão feridos Os caras não estão focando Dá uma invertida no outro Desse daqui Desse daqui Tentando matar Porque os caras não estão focando É que tá com nada É um em cada um Dois ataques Agora Beleza Felicidade quando sai um Kirei Eu dou Kirei com 16 Nunca sai É incrível Bem vindo ao meu mundo Beleza Você dá dois cortes O bicho machuca bastante Aí o Serumarinha Tá bem machucado também Quase indo de base E agora são os monstros Cara, esse monstro aqui Ele Correu Nove Esse daqui ele vai estar correndo também Ah, meu amigo E aí, bate em Leleã Vai estar correndo O meu também tem que ter correndo Ele vai chamar lá Ele vai avisar os bichos que a gente tá aqui Então eu tenho que voltar aqui É É Esse é o suficiente Não se vê que não Ainda não Kirei, faz um ataque Beleza Tô jogando Beleza, vocês dois fizeram um golpe no bichinho ali Enquanto ele tava saindo do alcance de vocês Esse aqui eles conseguiram pegar a tempo E agora é Cadê Cartora Vou pôr o lagarto Que o bichinho tá mais perto Eu consigo tacar uma bomba nele? O alcance é curto, né? Três, seis, nove, doze Consegue É 15 metros Arrepio uma bomba Nesse Bomba é só completa Arrepio É, não mexeu É, preciso jogar uma pontaria pra ver se é certo Só pra ver se vai ser bonito Joga aí Nossa Cara, você joga ali mal menos de qualquer jeito Um vez do bicho fugir Você vem aqui Joga quase aqui no pezinho dele Mas ainda assim o suficiente Você explode Seu bicho tem no carro tá apontado pra frente ali Morto Boa E agora desativa aqui o consagrar Ah, meu Deus do céu Zengue É que é tanto de coisa Pegar uma pá Agora e gravar uma corra pro monge Eu quero aproveitar o Antes de acabar o consagrar E virar uma produção Pior que assim que acabar a luta Pior que assim que acabar a luta O consagrar acaba Senão ia explotar pra curar o Te curar Você vê o Kirei suspirando Perdeu quatro minutos O Kirei tá começando a voltar aqui, viu gente Eu saio dessa área Pelo amor de Deus Eu peço pra que deixem o corpo do monge Num local separado Pra que depois Possa ver se ele consegue Ter a graça de receber uma segunda chance Tipo, a gente tem que ter um local pra guardar, né Cara, a gente provavelmente vai voltar por aqui Depois de matar a rainha Bom, vamos Eu acho que dentro do chão é um lugar seguro Vamos pra aquela Deixa Deixa ele aqui, velho A gente sabe como entra Ninguém vai entrar ali pra comer ele Não Não desconfie o que é aquela coisa Aquela aberração lá no final Eu não posso sentir cheio de sangue E vir comer as coisas aqui Tem que juntar as partes aí Tem que pegar as partes aí Ah tá, eu acabei de vir Eu não tinha visto eu tupingando Dentro do Do tempo Tem que juntar as partes aí Tem que juntar as partes aí Calma na cabeça Zang, ele tinha alguma coisa com ele? Ele tinha Ele tem aí com o corpo dele Cara, aí no corpo dele tem Três poções Dois de oito mais dois Três bálsamos Duas bombas Duas essências Se quiser me dar as essências Agradeço Eu não tô olhando pro corpo A gente vai descer pra pegar a rainha agora? Eu vou pegar a bomba nele Eu vou pegar a bomba nele Eu acho que ali deve ter coisas importantes Aqui, né? Eu também acho Vocês vão deixar os caras aqui Tipo Algo que eles acumulam De inimigos Os últimos Ameis-Orelhas É, a gente vai explorar Essa região aqui Zang Mas vocês vão deixar Os morros na tumba, né? Isso não sumiu Pera aí Vou sair daqui E voltar Vou acompanhando Pera aí Alguém me deu as essências Tá Vamos dividir Ele tem Pode pegar as essências Pra você então Ele tem duas Poções de cura 3 poções de d8 mais 2 3 bálsamos de cura 2 bombas E 2 essências É, eu vou tomar uma poção dele Tá 2 d8 mais no ruim Então não tem duas Eu pego as outras duas Só pra depois a gente organiza Pra quem que foi É, bálsamo de cura Quem mais precisa de bálsamo de cura? Eu tenho um bálsamo suficiente Então usa o bálsamo, né, Matheus? Pode usar os bálsamos aí Usa o bálsamo, melhor Quanto que é o bálsamo? Pesa meio quilo Não, ele já vai usar Tá, ele cura 2 d4 2 d4 2 d4 2 d4 Já usa os dois aí Que é melhor do que ficar usando poção Poção é melhor no combate E duas bombas Eu vou passar primeiro o 1 Depois eu passo o 2 Tá Aquele bicho O cara gosta de rolar dados, né Mas se você só for o d4 Rola duas paradas Então eu vou usar os dois É, Matheus Nossa Isso aí tava vencido já Pega uma bomba do bicho também Pra repor Eu já peguei Beleza E eu peguei uma também Zang Tá Tá, a gente vai tentar Zang Ver se aqui tem Tem algum recurso Que a gente pode utilizar Aqueles locais do bicho Tá bom Oi 4 já Volto já Volto já Volto já Tá Eu vou acompanhar no edge Pra não deixar ninguém sozinho Podemos mexer a gente pra lá Pode, a vontade Não tá mais combate não Tá, eu vou vir por aqui Cara, quando vocês chegam perto daí Vocês notam, obviamente A teia pra todo lado Uma espécie de Não é bem teia de aranha É mais aquela teia Parecia com aquela teia verde Não dá pra pintar a teia Mas é parecido com aquela teia verde Que vocês viram lá Dos ovos, né Uma coisa mais clara dela Mais transparente assim Mais feita, delicada Mas é bem parecida com teia de aranha No geral E cara, diversos corpos De tamanhos diferentes aí No chão Tanto pendurado lá em cima na teia Alguns semi-cobertos assim Alguns bem pálidos De tá com veneno assim De paralisia, né Pra ser consumido mais tarde Leandro Eu ainda fiquei meio assim Com aquela parada Aqueles insetos que parecia gente Hum Parecia humano Não tem nada aí não Humano Estranho, né Tipo diferente Cara, você dá uma Um confere nos humanos Que você vê pendurado ali Você abre assim A parte da cabeça, né Aparentemente Todos estão com a aparência De humanoide mesmo Não tem nem Que tá se transformando Um inseto Eu quero ver Se tem algum Com sinal vital Faz aí um teste Sobrevivência Pra mim Sinal vital, cara Se alguém sobreviver Isso aí Pode Posso ajudar ele Pode Eu vou se der no bônus De qualquer momento Eu vou descer Nos cortando Nos casos Deixando Só um segundo Aquele momento Que eu sei Pera, o que você quer fazer Quer cortar os cazulos Tipo Não quero tipo Cazulos Quero cortar E derrubar Para levar lá Com o local do monge Tá Enquanto você vai Tirando eles aí Os que estão pendurados Tem uns que estão Até em um lugar Meio alto Vai ser difícil de você Pegar assim Sem alguma coisa Para você alcançar Mas os que estão perto Você consegue tirar Mas enfim Bora Você vai procurando Algum que tenha sinal vital E tem um que Antes de vocês abrirem A parte do rosto dele Você consegue realmente Perceber que Ele tá vivo ainda Eu vou soltar ele Cara, você solta ele Ele tá lá Todo coberto Na teia Aparentemente é um corpo De um humano Pelo tamanho E aí Vou tirar a teia toda Bom É Vou acompanhar Você começa a tirar A teia do corpo dele A teia do rosto Você vê que ele tá Meio pálido Apesar de estar vivo E cara Quando você tira A parte de baixo Da barriga dele Você nota que tem Um ferimento Ali E cara Tem muita larva Comendo o corpo dele Meu Deus Comendo ele de dentro Pra fora Cara Eu vejo Eu vou tentar tirar As larvas Com delicadeza Tá ligado? Cara Você tira a larva E vem aquela ferida Pula o sangue Tudo Cara E se a gente Queima mais daqui Será que dá uma Cauterizada E queima as coisas Bactérias Bom Você é da floresta Você deve saber Leandro Eu posso te rolar Tipo É curas daqui É sobrevivência No caso Se você quer fazer uma coisa Pra estancar ferida É cura Oi? Se você quer estancar Um ferimento É cura É Dá cura Posso rolar um cura Pra ver se eu consigo pensar Porque assim Pra mim Se queimar Botar alguma coisa quente Dá uma cauterizada E pode queimar as bactérias Eu como vivo muito na mata Eu já posso ter feito isso Algum dia Não posso? Faz aí Tá Cara Você realmente Tem esse conhecimento De fazer Esse procedimento Mas como Não é bem Assim Você pode Fechar ali com fogo Pra fechar a ferida Mas Como tem larvas Dá pra você saber muito bem A extensão Se tem mais A fundo É uma coisa meio difícil Tratar assim Só colocando fogo Você pode até fazer Mas você acha Que não vai ser 100% efetivo Eu vou fazer Então Falar Ó gente Eu não acho Que vai funcionar Tão bem Mas alguém Tem uma ideia Melhor Que tentar Cauterizar Com fogo Isso daqui Pode entrar Só louca Cara Cabe o sofrimento Desse cara Você tá Que tá Sendo Digerito Por dentro Mastigado Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom então Eu vou ter um dedo É um cobre de misericórdia 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 Tipo se você botar fogo na T Ela vai desfazer um pouco e para Desfazer um pouco e para Exatamente Eu quero fazer um caminho com a tocha Entendeu? Sim, dá pra fazer Não quero tacar fogo Não sou tonto também né? Não sei Não é É possível fazer isso Sanger? Sim Tá Cara, eu pego a daga do Eto Numa mão E pego a tocha na outra E tento fazer um caminho Andando por aqui Beleza, você faz o caminho Você até consegue soltar Um dos corpos Que tava mais alto Do lugar Que eles acabam caindo Com a tez O casulim deles E aí você não precisa escalar Pra tirar ele lá de cima Boa Voltei Desculpa a demora De boa Temos um corpo Machucado Deca Nós temos um corpo Com um monte de larva aqui Não, acho que vale Vivo aparentemente Mas aí a gente tá pensando Se vale a pra gente Sair da caverna agora E levar ele Não, não vamos sair agora A gente vai É alimento Vai ficar aqui por um bom tempo A gente pode tentar Cauterizar Usar uma poção de cura Nem ele Deixar ele vivo E na saída A gente leva ele Ele tá vivo? Cara, o que que você Estou falando Muita gente falando Eu não entendi Tem uma pessoa Minha vida Minha morte É cheia de Eles encontraram uma pessoa Que tava com larva dentro Mas só tava paralisada Aí o Nallen matou ele Pra misericórdia Não, não Eu ia matar Daí eu parei Ah, não matou? O lagarto É que não O Zang Você consideraria Que o Isso tipo Um entendimento Assim Muito expandido Que o purificar Poderia expelir As larvas Da pessoa Cara Que purificar É mais pra Algum status Que a pessoa Teja envenenado Algo do tipo No caso É realmente um ser vivo Que tá comendo ele ali Se fosse tipo Um demônio Que tá consumindo por dentro Sei lá Até aceitaria Tá vendo? Aí é mais aceitável ainda Exorcismo Mas assim Como eu falei Ele tá paralisado Então pra ele ficar Tiraria Paralisando Paralisamento Seria pior ainda É Seria pior No caso O cara tá anestesiado Enquanto a barriga dele Tá aberta Essa consumida No caso O Nallen tirou As larvas Que estavam Superficiais ali Então O que que dá pra fazer É virar uma poção De cura nesse cara Deixar ele vivo E na saída Se a gente conseguir sair daqui vivo Também Tentar levar ele O Pra felimentos Ele tem um negócio Que serve pra quando O cara tá caído Tipo Ele tá Abaixo de zero Seria pra estabilizar Estabilizar a pessoa É Tem como eu fazer isso Juntando com o meu Kit de Eu tenho aqui Uma maleta médica Então Nesse cara aí Como eu falei O boss Ele detectou que o cara Tá vivo Então ele não tá Abaixo de zero Tá ainda vivo Ele só tá paralisado E tá sendo consumido vivo Você tem Me esqueceu O nome do remédio Que tira a paralisia Não Eu tenho purificação Purificação tira a paralisia Só que não resolve A vida do cara É melhor levar o cara Paralisado Pra cidade E lá Eles tentam Resolver A vida do cara É porque assim Pra vocês Isso é normal E tranquilo Mas eu tô pensando Como uma personagem A personagem Em regra Tá em desespero Porque Ela não pode Negar a ajuda E Em caso A morte Desse cara Enquanto vocês Debatem sobre Esse rapaz aí Vocês notam Que um dos corpos Aqui também Parece que a teta Bem mais tempo Antiga Colocada lá Vocês notam Que na cabeça dele Começa a dar uma expansão Será que ela Começa a ter uma coisa Crescendo ali Resident Evil As plagas As plagas Não Não é As plagas Cara Começa a crescer Ali na cabeça dele Alguma coisa Na teia Depois de um tempo Você vê que estoura Assim pra frente Sangue Começa a cair No chão Vários daqueles Vermezinhos Que se deslutaram Só que bem menores Que eles Como se tivesse Acabado de nascer Sabe Cara Eu vou pisar Nessa parada Tá perto Aqui Aonde que tá Tá aqui E eu fui atrás Do cara lá Zang Beleza Vai lá Eu vou pular Então pisar Nos bichos Outra lá Pegar o Você passa Um tempo pisando Nos insetinhos Caçando eles Então eu vou Com a adaga Do F na mão Com a cara E com a coragem Tá Zang Eu posso A caixa de Cura Alisar O quanto Debilitada A pessoa Tá Qual O cara Que tá aí Com vocês Tá larva Pode Pode Vem até aqui Sim Tá limpando A tocha É que A gente tá Fazendo Então Ele tá Debilitado Paralisado Isso aí Tá bem claro Já que dá pra ver As larvas Como eu expliquei Pro Nara Que ele tinha analisado Também Ele tirou Superficiais Estavam aí Mas como Larva É um negócio Complicado Com certeza Alguém já Teram Teve Esse corpo De larva Não tem Muito Com você Saber Até onde Que tá As larvas Então Elas podem Estar Bem Fundo Do corpo Ou Elas podem Estar Realmente Superficial Pelo que Você analisa Ali Com algum Objeto Você usa Pra abrir Que tá Você abre Um pouco O ferimento Para dar Uma olhada Ali Parece Que elas Estão Um pouco Fundo Sim Eu Chego A conclusão Então Que ele Não Tem Escapatório Olha É Uma recuperação Difícil Não É Impossível Porque Por exemplo Você acabou De ver Ali Que Um estágio Avançado O que Acontece Tá Peraí Que eu Tô Ah Perí Cadê Um Antiparásico Se tomam Um remédio Os aí vão Embora Cadê Cadê Remédio Remédio Para Bernie De cachorro Então Quem é Você Meu amigo Ó Eu não sei Se dá Tempo Nem como Você vai Colocar Isso Mas A cura Ela pode Ser usada Como eu tenho Uma letra De medicamentos Eu acredito Que eu tenha Alguma coisa Que seja Que sirva Para Para isso Podemos dizer Que sim A cura Ela tem Um negócio Chamado De tratamento Você ajuda A vítima De uma doença Ou veneno Com efeito Contínuo Gaste Uma ação Completa E faça Um teste De cura Contra a CD Da doença Ou veneno Se você Passar O paciente Recebe mais Cinco E seu próximo Teste Fortitude Contra este Efeito Essa perícia Você exige um kit De medicamentos Sem ela Você sofre Menos cinco No teste Você pode usar A perícia Cura em si mesmo Mas sofre Menos cinco No teste Não tem como usar Para ele Porque ele só Especifica Cura ou veneno Doença ou veneno É Aí fica meio X Parasitismo É doença É uma doença Ele está Com peste Não é nem parasita Praticamente Zang Quando eu chego Perto desse cara Que você colocou Ele está Se debatendo Ali dentro Sim Você vê só O corpo dele Tá Eu tento abrir Ele ali E Tipo Primeiro Obviamente O rosto Na cabeça Cara Você abre a cabeça A primeira coisa Que ele faz É um Eu olho Assim Para ele Olho para um lado Olho para um outro E tipo Falo Caralho O que esse maluco Está fazendo aqui Vocês mataram tudo Que estava aqui O que ele perguntou Desculpa Vocês mataram tudo Que estava aqui Mais ou menos A gente vai matar A rainha ainda Eu vou abrindo ele Por favor Me solta Muito obrigado Não tem como Te agradecer Nada que eu tenho Aqui vai ser suficiente Você está Há quanto tempo Aqui Ah faz Faz pouco tempo Faz pouco tempo Algumas horas Eu acho Acabei Metendo Essa rascada Fugindo de outra coisa E você está Ferido Você tem algum Ferimento É Certos Superficiais O veneno Não me atingiu Tão bem Acho que eu não tive A sorte Poder dizer assim De ficar paralisado Que nem os outros É Aquele cara lá Está sendo comido Dentro Ai Eu não quero nem ver Eu vou vomitar Será que você não está Com esses bichos Dentro de você Aí ele começa a Tatear o corpo dele Assim Olhar Ele abre a mão para você Acho que nem não Eu como um belo Uma pessoa inteligente Eu vejo a boca dele Você vê que não tem nada Só dentes E faltando algum Tá bom aqui Acho que não tem nada Eu olho assim Para ele Como é que é a estatura dele Cara Um humano adulto Um metro e setenta e pouco Setenta Um pouco mais baixo Eu falo Como é que estão as suas pernas Conseguem andar de boa? Um pouco durmente De ficar aqui Mas é só voltar a andar Que está tudo certo Ele está com equipamentos? Cara Ele aparentemente está com um arco Caído Onde ele foi preso No chão Ele já pegou Ele está na mão de novo Nas costas dele Ele foi preso Com o aljava Que ele estava Você só tem isso aí? Sim É o que eu sei usar Eu sou um caçador Novato basicamente Não tenho muita experiência Em combate O caçador já Surpreta Já que eu estou aqui É o Robert 2 Eu Eu tiro da minha Mochila Três ações de viagem Para ele Muito obrigado senhor Muito obrigado Ele começa a devorar uma ali E Bom Eu acho que você está Com boca cheia Ele olha para você Se olhando para cima Quando ele está sentado comendo Escuta É Mano Vocês vieram de onde? Vieram de onde? De cima? Eu também vim de cima Eu digo como vocês chegaram na ilha De barco Perfeito Cara Você teria como fazer um favorzão Para mim Se a gente sair daqui vivo Eu preciso muito chegar Num lugar Você me leva? É uma ilha Um pouco longe daqui Você ouviu que a gente Vai tentar matar a rainha? Sim Mas vocês são guerreiros Experiências Acabado de me salvar Só podem ser incríveis É Ficar no espírito burro do Shrek Pois então Eu falo Cara Eu levo velho Perfeito Eu juro que eu pago Quando a gente chegar no destino É que no momento Eu não vou ter dinheiro aqui Eu preciso ir lá Pegar uma coisa na verdade Para eu ter o dinheiro Entendeu? Tá Eu Cara Eu acho que esse cara vai morrer Mas eu falo tá Do tipo Tá bom Vamos embora então É isso aí Vamos embora Qual o seu nome meu salvador? O que ele perguntou? Desculpa Qual o seu nome? Meu nome é É Cartor Eu já vi Uma certa pessoa Como você Assim Pessoas Você entende o que eu ia dizer Ao norte daqui Naquela ilha Dos antigos Que tem aqui em cima Tem uma certa Cidade Templo Que vocês chamam Acho Isso Tem alguns de vocês lá É Eles falaram que tinha um povo Um povo lagarto Para lá também É Então Aquela região Ele tá meio complicado Porque Tá tendo ali uma certa Guerra entre Seu Basicamente humanos Saqueadores Contra orques E digamos que os dois Polos adoram Conflito Então tá meio que Sem parar ali E a minha pobre vila Acabou sendo pega No meio disso tudo E eu acabei fugindo E você tá querendo ir Para qual ilha? Eu tô querendo ir Para a ilha Três Pontas Eu vou vender minha propriedade lá Para algum nobre Interessado Que não dá mais Para cultivar nada Naquele lugar mesmo Então Por que que não dá Para cultivar nada Naquele lugar? Porque tem uma guerra Dos dois lados, né? E por que que você Não se defende? Com o que? Eu não tenho soldados Com o exército? Com o exército? Ah, fica um pouco Difícil mesmo Eu começo a andar Zang Para cá Espera, espera, espera Deixa eu com você Eu quero ver o que tem Aqui nesse corpo Eu quero ficar sozinho Me leva com você Tá Tipo Esse cara com certeza Vai morrer para mim Cara, aí nessa sala Agora que Vamos dar uma geralzona Aí, vai Tá Eu vou Passando com ele Para casa E meio que Vasculhando essa região Toda aqui, tá? E eu vou Conversando com ele Para entender Mais ou menos O que ele quer O que é essa terra Que ele tem E tudo mais Tá, peraí Deixa eu fazer os negócios Antes de não ficar perdido Ele parece estar Com muito medo aí, né? Sim Eu estaria Eu nem estaria Aqui você encontra Moedas 800 tibares Quanto? 800 tibares É muito tibar Eu tô tendo Tem que sair daqui Isso aí é rico Quem sai daqui Isso aí é rico A gente compra uma mansão Isso aí é bom Isso aí é bom A gente compra uma terrinha Você encontra mais aí 16 TO Então é 1600 tibares Nossa A roupa de algum nobre Que tava aí jogado E Dois frascos de ácido Não vai ser útil Nessa tarde É, o cara que veio pra cá Veio pra DG errado, né? Veio mal equipado Ou sem informação, né? Acontece O cara Viu esse podcast Hum, vou Ó, aí vocês veem o cartouque Voltando lá E o cara voltando com ele Lá Aparentemente vivo De boa Uma pergunta Os potes Das poções Que eu tinha Sobrou algum? O quê? Os potes Das poções Que eu fui tomando Você toma jogar fora? Não sei É, mas a gente Você toma e joga fora Se você acorda Pra mim O espéciejo Que você fica, cara Aí chega o cara Correndo pra vocês E aí, galera Muito obrigado Por me salvar, hein? Agradeço demais Vocês, véi Eu falo, pessoal Esse é o Paulo Meu nome é Paulo Paulo E... Então ele falou Que vai me levar Com vocês agora E ele quer ir pra uma ilha Porque a gente veio de barco Cara, quando eu falo isso Eu olho assim pra ele E eu falei pra ele Que a gente leva E tipo Eu faço uma cara de Sabe aquela cara de tipo Você não sabe o que falar Pra onde? Mas não Ilha Três Pontas Vai? Eu vou Zang Foi Ilha Três Pontas É onde fica o meu templo, né? Isso Olho pra ele e pergunto Onde o senhor mora Na Ilha das Três Pontas Ah, eu vou pra... Deixa eu lembrar o nome da cidade aqui Deixa eu lembrar É muito nome Calma aí Cara, você esperou a gente Aqui por anos Só que o Zang Eu vou ter por horas aqui Você esperou o Zang Ah, eu sou lá daquela A cidade chamada Joia do Farol É bem perto Na real Daquela catedral Que tem por lá Hum Você conhece alguém por lá? Ah, eu já fui algumas vezes Mas eu não sou uma pessoa Muito de fé, não Só uma pessoa Muito de fé Ah, sim Será que a cara É só o lugar Tem uma esfera Dá até pra gente Levar pra lá Perfeito É só isso que eu quero A gente vai levar Só que antes Como eu te falei A gente tem que matar Um bicho aqui É, você falou Eu não sei Se eu tô muito feliz com isso Você pode esperar aqui? Eu pergunto Mas você É uma de fogo? Não, eu uso o arco Pelo Mas o senhor é um nobre lá? É... Lá não Mas eu era nobre Como eu tava contando Pra amigos de vocês aqui Eu já fui dono de terras Eu sou dono de uma das terras De uma vila ao norte Dessa ilha aqui Lá na ilha dos antigos Só que eu tô Meio que procurando vender Essa minha terra Por causa que tá tendo um conflito Entre dois povos lá E eu não consigo Cultivar nada Naquela região E não prospera de jeito nenhum E como eu não tenho dinheiro Pra contratar as seguranças Eu tô indo vender minha terra Mas ainda eu sei Desse conflito Faz aí um conhecimento Vamos ver se você já ouviu falar sobre Se esse cara puder cuidar Dos caralhos Você já ouviu falar Desse conflito aí Um conflito entre Trinos selvagens de homens Homens bárbaros Contra os orques E os dois adoram guerrear Não, orques sem os orques Mas isso é em toda a vila Isso é em toda a ilha Ou é só numa parte Toda a região lá de cima Aparentemente Uma parte é desses humanos Uma parte é dos orques E essa ilha Ela se estende até O continente Que vocês fugiram de barco No caso Vocês primeiros personagens Só pra você Como personagem Saber que isso Eu vi no livro também Pera, então Pera aí Então, tipo Minha ilha já foi destruída? Porque tá vendo Que ela é alingada A primeira ilha Que o pessoal tava Não, não Vocês tão numa ilha aqui A ilha Anelar Ao norte dessa ilha Tem essa ilha Dos Antigos Essa ilha dos Antigos Uma parte dela É comandada por esses humanos Outra parte É comandada pelos orques Indo mais à direita Que no começo Dessa aventura do RPG Desde o comecinho mesmo Quando vocês fugiram Essa ilha dos orques Ela se conecta Naquele outro reino Ah, tá Entendi Ou seja, ele pode estar Sendo front de batalha agora Mas Mas ainda não Ainda não caiu A gente não sabe Mas então Como eu falei pra vocês Eu tô indo vender Aí ele mostra pra vocês Tipo o papel Da escritura Da terra dele Não vale muita coisa Mas já me ajudaria A começar uma vida nova Sei lá Comprar uma casinha E vular mesmo Arranjar um trabalho Sei lá Só quero mudar de vida Não aguento mais que loja Bom Esse Depois a gente Depois que sair daqui A gente pode conversar Sobre isso tudo E a propósito Fiquem longe Da caverna Que tem naquele lugar Se vocês forem pra lá um dia Fiquem longe O que tem lá Ok Entrar na caverna Aí é por sua conta Eu sei qual seria a caverna Que ele tá se referindo Ele pega assim Um mapa Que ele tinha na bolsa Aí ele abre assim É um mapa munch Que eu mandei pra vocês E mandei no Discord mais cedo Ele aponta lá em cima A caverna dos berros Pra vocês Nem os orcs E nem os humanos barbos Querem entrar aqui dentro E o que que tem lá Então Se nem eles entraram Eu saí correndo Quanto tempo você tá Você foi mesmo aqui Tá aqui Algumas horas Caraca Eu saí de lá Faz quanto tempo Eu saí de lá Putz Acho que faz Alguma Uma semana Que eu cheguei aqui Praticamente Caraca Você Um pouco mais Eu fico meio perdido no tempo Eu costumo dormir Nas viagens Eu acho que seria interessante O senhor Ficar Aqui E talvez até Eu peço que tenha só Cuidado com O outro senhor Que tá ali Pois ele não tá Muito bem de saúde Quem? Mas Era bom que vocês dois Ficassem aqui Com cuidado Pois ainda tem a rainha E tem uma criatura Mais ao A gente seria o que ali Zang? Oeste? Mas pra ali É Cara Estão em caverno É meio difícil de se guiar Com os cardiais É porque eu tô Tá difícil aqui O Harry tá Vendo a câmera Pra um lado E o Nicolas Tá vendo a câmera Pra um outro Deixa eu me orientar Se orienta pelo seu personagem Eu vou afastar Fica melhor assim? Se orienta pela visão Do seu personagem Tá olhando pro cara É tá caro Cadê meu Deus Norte, sul, leste, oeste Seria oeste Seria noroeste Mais ou menos a noroeste Oeste Tem uma criatura gigantesca Tente evitar aquele lado Nem vou chegar perto Pode deixar Criatura gigantesca Que voa Perfeito Tudo que eu quero evitar Na minha vida E você tem alguma habilidade De combate Ou não? Bom, eu sou Sorrateiro Então você esconda Naquele templo ali Fica esperando Você que não Parece por todos os deuses Tem um templo aqui? Eu aponto pra aquele lugar Do, sei, da tumba Não, tá bom Eu espero deixar ele aqui Isso Não, não Não, não Não, não Tô cheio dessas coisas Nojenta Aqui, ó Aqui é o melhor lugar Pra você O resto Tem mais problemas Eu acho que seria uma boa A gente agrupar Os corpos Todo mundo no lugar só E deixar o cheio Eu tô vivo Tá, eu não sei O que fazer com você Eu não sei aonde Deixar você Eu acho que Qualquer lugar aqui É muito perigoso Eu espero Vocês vão pra onde Agora? Não quer ir com a gente Enfrentar a rainha Não, obrigado A rainha? Não, obrigado Onde vocês vão agora? Só me fala A rainha Tá aí Pra onde que é? É a ponta O buraco Tá, eu vou esperar Perto dali então Eu vou esperar por algumas horas Se vocês não voltarem Eu vou embora Ok Então Você tinha me dado Duas poções de Essência de mana Isso Duas de essência de mana E A gente tem que ver Uma coisa Quem aí tá feridão? Muito ferido Eu tô ileso Eu não falo O Leandro vai falar Que eu tô provocando Só o menino Só o menino O Nari Tá muito ferido Vai tomar poção Vai usar balsam Vai fazer o que? Tô preparando A minha bomba nuclear Aqui pra rainha Que isso O cara tem bomba nuclear Sim É que eu vi Na sessão passada Que isso O cara tem bomba nuclear Que isso O Nari Não respondeu Simples assim É Ele só tá cagando Pra gente Ah Oi O que? Não Tô com vocês Eu vou pro buraco Não Sim Não A gente não tá indo pro buraco Vamos lá Se eu for experimento Eu não sei como é que você tá Se você tá ferido Como é que você vai se curar Ah tá Não Eu tô tranquilo Eu tenho poder aqui ainda E Use Pra não precisar usar No meio da batalha Não quer uma poção Então Eu dou uma poção pra eles Não Eu tenho uma poção aqui Tem uma poção de mana Tem uma poção de vida Tá de boa Eu tenho poder aí Então 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 se posa Então Não vale a pena Como que é a Como que é o que? A bomba A estrutura física É uma bomba Uma bolinha preta Com um pavio Pensa no A bomba do Dark Souls Dark Souls No estilo da Granada da primeira Ah Eu vou usar Um cabo não Eu vou usar Magia Resistência Não E as pilhas Pra eles Jogar de mata Peraí A gente A gente ainda não tá descendo Calma aí Já vamos ver Sobre as Acho que debuff A gente tem que definir ainda O que que vamos fazer Descer Descer e matar Sequer Destrói Tá então A gente tá basicamente Todo mundo aqui Isso Fazer a última Sonha É A gente já sobrando Uma essência A gente já sobrando Uma essência Que dê pra dar Agradeço Tô com zero Cara Eu te dou Só uma Só não precisa de muita não Se só se puder O fruto de Iggdrasil Então recupera O fruto de Iggdrasil Recupera a vida E mana Vida e mana 100% Caraca Como tinha visto Pois então Eu te passo Duas essências de mana E tomo duas Acabaram minhas essências Não Então eu te devolvo Um e tomo só uma Só pra ver Se eu fecho Um valor Então eu tenho Uma essência de mana Ainda Famoso gritar ordens Eu tava ali Sentado Era uma barra De leves Ali pra ele Enquanto vocês Tão parando De longe Ok É Vamo lá Meu Deus Eu vou castar Resistência A Energia Eu quero saber Se vocês acham Que ela vai dar Dano de ácido Ou dano de trevas Cara Acho que de ácido Se for dar algum dano Ácido Ácido né Tá Então eu vou castar Existência Energia 1 mais 2 PM No Nalin Se é lógico Aqui Ela vai usar As delas Mais resumadas Ou parecidas Ou seja Debuff E E ter As polanchadas Ah Peinha Então ela solta Bola de fogo Porque o bicho Não solta Bola de fogo Não Era só eu Usando Ele solta Bola de fogo Não Não Sabemos Ele nunca usou Pelo menos Esse artifício Eu preciso Ser decido Eu olho pro Cartor aqui E olho pro Nalin E vocês querem Resistência Aqui Elemento Eu peguei Ácido Cara Eu sei lá O que que é Elemento Tipo Eu falo isso Pra eles As energias Da natureza Como a água A terra O fogo O vento A ácido O veneno Assim Que é o que mais tem Estamos na caverna Cheia de aranhas E poços de ácido Acho que ácido Ok Então vai ácido Mas ácido é considerado Veneno Ou zang Sim É verde Então sim É É Beleza Gastei 6 de mana O Nalin E o Cartor aqui Tô com RD 15 A ácido Deixa eu ver Quanto de mana Vou gastar aqui Usem meus pontos de mana Com sabedoria Agora O que vier pela frente Olha lá Viu Parece que não queria Que ficava curando Aí Porra Atua Entendi Querem apagar Por hoje Querem ir pro próximo Mapa Como é que vocês Estão De horário Eu tô De morrer Vocês que sabem A gente pode Falecer Já fui Gancado Aqui mesmo É Tá Deixa eu só Só ver mais O que eu posso Tentar usar Aqui Zang Vamos lá Eu gastei 3 de mana Mais 3 Aqui 6 Tá Você Você vai Tomar Mais A poção De Mana Não tem Mais Eu vou Tomar O último Então Cara Tu tá Com pouca mana Tá com muita mana Eu tô com Quase nada De mana Então toma Eu quero Procurar nos corpos Ver se eu acho Alguma poção De mana Você já luteou Todos os corpos Dá pra salvar Um erro crítico De alguém Dois de mana Se quiser Ai Tá brabo Então Eu acho que vai dar Eu posso Eu posso Elegizar o meu Símbolo Sagrado Antes de entrar Na batalha E ele valer Pra batalha Pode Vocês estão Usando tudo Eu estou fazendo Isso já Mais um Eu vou Castar aqui Sinceramente É um boi Do caramba Dando pra vocês Viu Mais um De mana Gasto Pronto Nunca Amigo Feito Eu criei Com todos os Estatos Eu vi que você Usou até Uma rodada Antes do combate Não Eu usei Um negócio Que aumenta Dois pênis Pra virar Senha Eu condomiso Os pênis Aqui Usa A gente O bar Que vira Senha Agora Ativa Ok Então Coloquem as vendas Os que estão Que tem Botado Bom E quando vai Trocar no mapa Eu vou Tirar a água Depois ele Chamou Exatamente Vou E pegar Um Garra D'água Nicolas Venda Venda Para Tá Vai ter umas coisas Que vocês vão Enxergar nesse mapa Aqui Porque não tem Como esconder Mas Na verdade Vocês já não Tenham visto Nos outros Andares Deixa eu Colocar vocês Aqui Bom Vocês começam A descer O caminho É um descido Meio Íngreme Nada tão Difícil de descer Mas é Chatinho Pode tirar A venda Calma Estou descendo Como é que vocês Estão descendo Pelo que Estão no escuro De fato Vocês começam A descer Caminho Meio Íngreme Começa A vir Aquele Cheiro Mais uma vez De ácido Do ambiente Vocês já Estão acostumados Nada de novo Vocês escutam Bem ao longe Aquele barulhinho Do Também E agora Deixa eu colocar Vocês aqui Para vocês Enxergarem Descer O fove Bora Sinalem Quirei Teca E Tá certo Ignora Fog Tá Tá chiando Aí Sim É o Veneno Conta aí Será que Será que sou eu Que estou Cheando Não Tô Não vendo Me enchendo Não Pelo menos Não vendo Me que É Que Vão A morte Ok Podem tirar Venda Amiguinhos Opa Voltei Bem na hora De cara Vocês já Encaram Aqui Na frente De vocês Dois Guardas De prontidão Porque Vocês mandaram A gatinha E eles Sabe Que vocês Estão Aqui Agora É porque Eu já Não soubesse Vocês Não são Muito Silenciosos E Dessa sala Aqui Você consegue Enxergar Umas Coisinhas Deixa eu Revelar Esse Daqui Se dá Para Enxergar Esse Aqui Não Sei Uma Preda Tá vendo A Preda Aí Estamos Vendo Algumas Predas Aqui Não sei se Está selecionando O mapa Ou a pedra Que Bicho É aquele Na frente Ok É uma Pedra Aqui Essas Coisas Coisas Tinha Pedra Ah São Os Marimbondos São Os Os Incas De Camas Para Aba Infelizmente Não vai Dar Para Suporte Ficar Matando Maribondo Não Vocês Vão Ter Que Arranjar Um De Para Tais Enquanto Vocês Entram Você Escuta Vozinha Mais Uma Vez Para Vocês Sejam Muito Bem-vindos Aos Meus Domínios Não Vi a Hora De Enfrentar Vocês Cara A Cara Espero que Tenham gostado Do caminho Até Aqui Eu Eu Preparei Muitas Coisas Boas Para Vocês Vem Lá De Longe Em Cima De Uma Pedra A Rainha Meio Que Carando Vocês Lá De Longe Eu Não consigo Ver Nada É Quem Consegue Enxergar No Caso Minha gata Tá irritada Aqui Meu Deus Ainda Tem o Problema Do 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 Meu Pai Eterno Pariu Boris Tu Não Tem Uma Tocha Não Pelo Amor Deus Eu Ia Comprar Mas Eu Tenho Uma Tocha Agora Aventureiros Que Esse Formigueiro Seja A Tumba De Vocês Afinal Vocês São Muito Bons Em Invadir Tumbas Não É Mesmo Trouxeram Essa Arma Até Mim E Ela Tava Provavelmente Falando Do Sua Tudente Então Leandro Acho que Eu De A X Da Que Mas Não Lembra Vai Se Fender Vai Se Furar Não 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 Devolve Não Tem que Instalar Então Não Dá Mas Que Que Isso Self Famor De Peixe Não Quem é De Peixe Aqui é Leandro É Pior Pior É Claro Que Eu peguei Em algum Lugar Antes De Da A Gente Quando A Gente Descendo Já Vou Para Assumir Uma Formação Na N Deixar Deixar Uma Formação Boa Para Vocês Eu Gosto Para Trash Caraca Essa sala Tá Pensa Aí Pode Revelar Um Pouco Mais Essa sala Aqui Fudeu Já Se ela Começar A Atacar Ela De Trash A A Gente Morreu Não Tem que Fazer Não De É É O Má Pegou Trident Ah Cara Não Eu Literal Acabei de Falar Você Não Tá Prestando Atenção Ou Sei Lá Tá De Sou Eu Acabei de Falar Onde Ela Pegou Cara, foi na tumba do cara ali em cima Ah, é verdade O cara lhe mata mais um mexendo em alguma coisa Por que tem D20 nessa caverna? Porque tem o que? Parece D20 esses cogumelos Não, não é não, é cogumelo só Cogumelo de chapeleita vermelha E aí, vocês querem fazer esse combate hoje? O que que ela falou aí? Cara, esse combate vai ser longo hein Cara, ela falou que vocês trouxeram essa arma até ela aí Já que vocês são ótimos invasores de tumba Essa será a tumba de vocês É só pra mim que o Leandro tá falhando? Uhum Pra mim também não é uma falhada Ela falou que já que vocês são ótimos invasores de tumba Essa será a tumba de vocês Porque vocês trouxeram essa arma até ela Eu olho assim, ah Me explica o que ela faz então que eu Tô meio na dúvida ainda Eu até poderia explicar as propriedades mágicas dessa arma Mas um cadáver não viria utilidades para uma Eu não tô morto ainda Questão de tempo E aí, tu não analisou essa lança? Cara, eu... Oi? Eu quero saber de uma coisa Esse negócio verde é um... Tipo um gás saindo ou tipo um poço de ácido? Um poço de ácido Então vocês viram lá em cima Tem minutos aqui Tem minutos aqui É... Eu acho que essa luta aqui vai ser bem longa, Zane Eu vou olhar assim Eu vou falar, ó O seguinte O Aranha A gente viu aqui... Rainha pra você, plebe Tá bom Rainha Humana com papo Mas vamos falar assim A seguinte Tá Vê se tem aqui um lugarzinho legal e tal Tem uns humanos que tão sumindo E a gente viu uns insetos meio... Parece humano Então... Assim... Lacaios do meu novo império É, foi ela É você, meu irmão, então Tá Você chegou até aqui O Império Depois de tantos combates Para simplesmente me dar a conclusão mais óbvia do mundo É... É uma peça, né? Mas tá bom, vai Eu vou olhar assim baixinho pro pessoal Tá bom, não vai dar pra levar a lábia aqui É o nosso bárbaro tanque, gente É o nosso bárbaro tanque É o nosso bárbaro tanque Chegou, cara É... É que é a primeira criatura que eu vejo que consegue falar aqui, tá ligado? Porra Vai que... Essa bicha é daora, hein, Zwing É muito louco Quando eu vi o modelo, eu falei, tem que fazer um boss disso Eu tenho que fazer um boss disso É, é assim que eu escolho o meu boss Eu queria achar o modelo do Hears of Storm, mas não tinha Então não serve isso daí Ah... Me esqueceu do meu bicho É a Zagara? Não, a aranha lá do mapa mesmo Ah, tá Alguém mais quer falar alguma coisa antes de eu encerrar por hoje? É ela Cara, eu vou dar então aquele... O gancho do final do episódio Eu falo, tá bom, então a gente vai conversando aqui ou vamos iniciar? Aí eu paro assim Deixa eu anotar aí que eu estou com todos os buffs ativos pra próxima sessão É, anota que vocês deram de buff aí porque eu não vou lembrar, velho É, anota que vocês deram de buff aí porque eu não vou lembrar, velho É, anota que vocês deram de buff aí porque eu tô sentando um 15 de RD Exatamente Tá bom É, ué, é justo, né? É justo, pô É justo, pô É justo, porra É justo de nada Quando tu tá falando a palavra, não sabe que é justo Ela escutou tudo que ele é igual o WISE assim com o WISE O WISE E4 Vermelendo A Music Vitw E E E ? ? ? ? ? enormous professor sound clicker e ? parts